Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Dóbradinha hoje magnífica, tá ok gente? Por uma causa, aqui tô com a cabine do eterno, nosso eterno presidente aí, M.C. Bolsonaro, tá aqui dentro, tá aqui, tá um pouco baixo, porque eu tô com o... Mas tá desse lado, dessa outra câmera, tá passando melhor. Então gente, aproveitando aqui, dando aquele like, compartilhando, já chamando atenção por uma vergonha que nós passamos agora há pouco aí na campanha do Guilherme, do Bolo, né? Bolo, acho que o povo Marçal tá fazendo que... Vamos fazer um bolo, tá entendendo? Você entendeu o que eu tô falando, né? Escreva-se e compartilhe. Vergonha foi cantar o hino nacional e em linguagem neutra, isso é mais vergonha. Linguagem neutra, isso é vergonha e é crime, tá gente? É crime. É crime, isso foi no sábado, foi algo disso aí, acabou de passar na revista Oerte aqui, me chamaram a atenção pra esse tipo de vergonha que... que cantar o hino nacional em linguagem neutra, vergonha. Aí lá tava o Lula, que é condenado em três instâncias, Guilherme Bolo, que foi pra Havana e disse que vai morar em Cuba, né? Tudo bem, vai morar em Cuba e fica pra lá, entendendo? Que não vote aqui, aqui é um Brasil de gente livre. Que nós távamos passando por uma complicada censura, né? Mas vai ser resolvido que vier aí, já iniciar o Bolsonaro em 2026, tá? Vamos aguardar o tempo de Deus. E esse aqui é o mais importante. O tempo de Deus tá aqui dentro, ó. Todos nós temos um tempo dele, tá? Temos um tempo dele, um tempo de... De nascer, um tempo de viver dentro da barriga da mamãe, Um tempo de ser criança, brincar, entendendo? Temos um tempo pra ser ali 12, 13 anos, Ter o tempo de namorar, ter o tempo de se casar, Ter o tempo de namorar, ter o tempo de se casar, Ter o tempo de ficar 30 anos, 40 anos, Ter o tempo de envelhecer, E ter o tempo que Deus... Tudo, a partir do momento que você cumpre a sua missão nessa terra, Deus chama. Então, gente, isso era pra ser natural, claro. Claro, a gente fica triste, às vezes, com o que acontece, Naquele momento ali, mas é tudo passageiro. Logo passa e Deus dá o conforto suficiente Para que você tome a rédea do negócio e a vida continue. Entendeu? Então, inscreva-se, dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, Compartilhe nossa live. Estamos hoje, Brasil no ponto News, Que é o nosso canal aqui, Mas tem outro canal principal também, Que é o canal Brasil no ponto TV. Estamos nesses outros canalhos aqui, Pra fazer uma live aí de uma hora, uma hora e meia, É muito importante você estar com a gente nessa live aqui. Você está vendo o que está na thumb e meia aí, né? Está o Bolsonaro, o Pablo Massal, Está aí, é... Como é que é? Lava Toga, né? Como é que diz? É... Tem um negócio lá da Lava Toga, Tem um negócio, é... Vaza Toga, né? Vaza Toga. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Do que é acontecendo no nosso Brasil, Em que muitas empresas de televisão, Inclusive, chamar a atenção da Jovem Pan, Está passando pano para isso, Está aí, Jovem Pan? Passando pano. Eu parei de estar assistindo você, Está assistindo a Revista Oeste, tá? Não esqueça, gente, ó, Fazer um grande comercial da Revista Oeste, Que agora botou o Vitor Brown lá, Fazendo aquele... Fazendo aquele... Quatro, a Seira... Depois tem ali os pinguluzinhos, Não, tem um... Tem a... É... Oeste Sem Filtro, Lê com o Augusto Nunes, Jornalista, Que fala a verdade, Sempre falando a verdade, Tá? Sempre falando a verdade, Isso aqui é... É... De ler, Você não mudar a tua característica de jornalismo, Para... Só porque... Ah, não, Se não, Eu vou tirar a minha televisão do ar, Amigo, Seja o que Deus quiser, Tudo no tempo dele, Vem aí, Vou dizer aqui, Revista Oeste TV, Aguarde, Vamos aguardar, Fora isso, Tem, Fox News chegando também por aí, Vai dar emprego para a pessoa, Para jornalista que está desempregado aí, Ralando aí, Que a Globo mandou todo mundo embora, Vai vir aí, Fox News, Aguarde, Tem aí, A Revista Oeste, Transformar, Se transformar num canal de televisão, Mais assistido do Brasil, Aguarde, É... Tem perseguições de uma deles aí, Inscreva-se, Compartilhe, Daquele like, É muito importante, Seu like, Seu compartilhamento, Live nesse canal, Toda segunda, Quarta e sexta-feira, A partir das 19h, Então, Like, Compartilhamento, Se inscrever, É muito importante, A sua inscrição, O seu compartilhamento, Live nesse canal, Toda segunda, Quarta e sexta-feira, A partir das 19h, Então, Deixe seu like, E compartilhe, A gente, E você, Muito, Muito boa noite, Agora, 19h39 do horário de Brasília, Começou essa transmissão, Tanto no canal, Brasil no ponto News, Quanto no canal, Brasil no ponto TV, Inicialmente, Peço seu like, 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 Compartilhe, E se estiver pela primeira vez aqui, Inscreva-se nesse canal, Que porventura você estiver assistindo, Porque a gente retransmite, Essa live, E outros canais bolsonaristas, Que se encontram aqui, Ou aqui, Na descrição, Estamos em transmissões simultâneas, Canais desses que colocam Deus, O bolsonarismo, O conservadorismo, Pátria e liberdade em primeiro lugar, Também ative o sino de notificações, Para acompanhar antecipadamente, Contéúdos e vídeos exclusivos, Lembrando que temos transmissões, Ao invés da segunda, Quarta e sexta, Por volta das dezenove horas, No horário de Brasília, E por mais que aqui haja, Oposição a trichos da Constituição, Também lembro que no artigo quinto, É garantido a liberdade de expressão, Dito isso, Vamos aos temas desta live, Primeiramente vai falar sobre, O Bolsonaro, Que saiu em defesa, Que saiu em defesa do, Papa Marçal, Seguidamente, A gente vai falar aqui, Sobre, Sobre, A Vasa Jato, E também, Mais sete de setembro, E por fim, A gente vai falar aqui, Sobre, A rede social, Do Plávio Marçal, Que tem bombado, Inclusive, Temos aqui a soma, A soma dos números, Enfim, Contra reserva e dele, Né pessoal, Afinal de contas, Ele passou por uma situação, Vexatória, Neste final de semana, Né, Enfim, Ditos temas, Vamos à oração, Então gente, Vamos lá, Vamos orar, Vamos orar, Vamos orar, Temos que orar pelo nosso político, Independentemente, De quem você, Torça para, Passar seu candidato, Lá de estimação, Ou, Ou, Tende na onda aí, Está entendendo? Porque a onda, Às vezes é passageiro, Passa, Depois, Vê Bolsonaro aí, Passou, Presidente, Continua aí, Ah, Estando multidão, Por onde passa, Então, Vamos lá, Vamos orar, A oração do Pai Nosso aqui, Por todos os políticos do nosso Brasil, Pai Nosso, Que que a gente está, Cazem, Vos nomes, 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 Esse canal de direita, Gente, Que apoia a J.M.C. Bolsonaro, E, Vamos que vamos, Nós somos de direita, Verde, amarelo, Jamais será vermelho, Tá entendendo? Nunca, Nunca, Enquanto existir como pessoa, Como ser humano, Vamos cantar nosso hino, Da, Da forma errada, Da forma, É, Eu digo que aquilo que foi feito hoje, É crime, Aquilo ali, Foi feito no sábado, Foi, Foi cantado, Foi cantado, Da forma diferente, Do que a gente canta, É, Em linguagem neutra, Tá errado, Gente, Tá errado, Tá, Gente, Então, Deixe seu like, Compartilhe nossa live, Compartilhe nossos vídeos, É muito importante, O certo é, O certo é, Ouviram do pirâmide, Gente, É uma coisa linda, A palavra de Deus é eterna, E a nossa bandeira aqui, É verde e amarelo, Um dia, A gente não pode cantar a música, Porque a música, Ela é, Tem direitos autorais, Nessa música, Você encontra 30 segundos ali, Não cobra nada de você, Mas passou dali pra frente, Um minuto, Já começa, Ter problema no YouTube, Com ela, A, A, Ouviram do pirâmide, É isso aí, Então, Escreva-se, Compartilhe, Deixe seu like, É muito importante, Seu like, Seu compartilhamento, Live de uma hora, Uma hora e meia, Eu peço aqui o seguinte, Quando, Quando você, Vier aqui na live, A live é longa, O que acontece, Você deixa seu like, Acompanhe aí, É, Se você for sair da live, Antes de você sair da live, Deixa aquele like, Aí o like, É recomendado pra outras pessoas, Isso ajuda o nosso canal, Se você quiser ajudar o canal também, Tem um pico, Se você assistindo o vídeo, Tranquilamente, Só faz o seu coração mandar, Se o seu coração mandar, Faça, E você não vai se arrepender, Agora, Se você não fizer, Só dando like, Você tá ajudando gente demais, Porque isso aqui é recomendado, Pra milhares de pessoas, No mundo inteiro, Só que no Brasil, É no mundo inteiro, Tem gente, Vendo a gente no mundo inteiro, Nesse exato momento, Tá ok gente, Então escreva-se, Comente lá, Ajude a gente a fazer a live, Ó, Tô gostando, Semana passada, Tivemos milhares e milhares de pessoas aqui, Na live, É, Dando papite, Dando, Falando, É, Conta, Por favor, Tá entendendo, Aqui a gente, Somos democráticos, Total, Tá ok, Vamos lá, Enfim, Vamos diretamente, Sem mais demônios, Ao primeiro tema desta live, Né, Bolsonaro, Né, Resolveu, Criticar, Decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo, De suspender perfis de Pabllo Marçal, Né, Matéria que tá lá no jornal, Hora Brasil, O presidente Jair Bolsonaro, Se manifestou na rede social, Antigo Twitter, Contra decisão, Da Justiça Eleitoral, De suspender perfis, De Pabllo Marçal, Candidato do PRTB, A Prefeitura de São Paulo, Em várias redes sociais, Bolsonaro, Que recentemente declarou apoio, Ao atual prefeito, Ricardo Nunes, Reafirmou, Né, Que não concorda, Com a prática da censura, Independentemente, De quem seja o alvo, Né, Abre aspas aqui, Né, Independente de quem tenha, A, A rede censurada, Eu não compactuo com essa prática, Porque cada vez mais, Vai se tornando uma rotina, Daqui a, Daqui a pouco, Né, Estamos, Todo mundo censurado, Só quero deixar bem claro, Que independentemente de quem seja, Não concordo com essa censura, Tá ok? Já falamos mais cedo, Já falamos mais cedo, Em entrevista, E sempre foi nossa atuação, Desde o início, Todos precisam ser cobrados, Sempre, Um forte abraço, Fecha a arca, Disse o presidente, Bolsonaro, Né, Em sua conta, No twitter, Barra ex, Não falo x, Né pessoal, Eu falo x mesmo, Né, Porque é assim que se fala em inglês, Né, Enfim, Eu vou me alimentar somente a essa primeira, Primeira matéria, Né, Aliás, Essa matéria é a única, Né, Que está no jornal Hora Brasília, Tá ok? Enfim, Pode mostrar a matéria, E seguiremos as nossas opiniões iniciais, Tá ok meus amigos, Então já é aqui, Vamos dar uma olhadinha aqui, A matéria está aqui, Bolsonaro, É, Critica decisões da justiça de São Paulo, Sobre Pabllo Massal, Tá aqui ó, Aqui ó, Aqui ó gente, Aqui ó, Boa noite, Aqui do lado aqui, Boa noite pessoal, Tá ok? Tá aqui, Tá aqui a matéria, Então gente, Vamos comentando aí, Vamos compartilhar, Vamos compartilhar, Vamos dar, Vamos, Vamos que vamos, A live é justamente para você comentar aí, Mas o que eu quero dizer sobre isso aqui, Primeiro que eu quero dizer, Já partindo diretamente, Porque aqui a gente é direto, A gente é direto, Aqui não tem negócio de mentirinha, Mimimi ou choradeira, A gente fala direto, Direto ao ponto, Então, O que é que acontece, Eu acho uma covardia, O que estão fazendo com o Pabllo Massal, Zero, Tinha o que parar, O cara, O cara vem estudando, A possibilidade de ser candidato, Primeiro ele teve, Ele foi candidato, Ganhou as eleições, O maior, O maior, Gersino, Gersino Pedro, Boa noite, Amigo, Amigos, Sou 100% Bolsonaro, E Pablo Massal, Prefeito, Estamos juntos, O Bolsonaro está apoiando o candidato errado em São Paulo, Estamos juntos, Concordo, Também concordo, Está tranquilo, Não tinha problema nenhum, É porque ouve, É como eu estou te falando, O Bolsonaro, Se fosse agora, Ele já tinha quebrado esse acordo, Mas ele, Por ser um cara, Funciona dessa forma, Ele não vai quebrar esse negócio, Mesmo que venha acontecer o pior, Mas ele não vai quebrar, Sabe por quê? Porque ele sabe, Que ele fez um acordo, Entre o partido dele, E esse, E o Ricardo Nunes, E esse partido do Ricardo Nunes, Foi feito lá atrás, Esse acordo, Então, Ele é muito cumpridor dos acordos dele, Mesmo que dê qualquer coisa, Mas ele já justificou isso, Já falou sobre isso, Então vamos lá, Covardia, O que estão fazendo, Com o Ricardo Nunes, Com o Pai Marçal, O que é que vai acontecer? Termina, O que é que vai acontecer? Ele ganhou uma proporção, Tão grande, Que passou os outros candidatos, Se você prestar atenção, Hoje, O Pai Marçal está na frente, Dos dois, Dos dois, Tanto do Boulos, Tanto do Ricardo Nunes, Pô bora, Essa é a verdade, Sabe o que aconteceu? Tiraram a rede social do cara, Tiraram ele ao vivo, Estava fazendo lá, Mais live ao vivo, Tiraram ele ao vivo, Do, 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 Do Instagram, Com mais de, Não sei, Quanto de milhões, De seguidores lá, Aí tirou o canal dele no YouTube, Também barrado, Até onde estava, Estava no ar, Tirado no ar, Mas ele já fez o outro canal, Vai ter a relevância que o cara tem, Fecha, Preta atenção, A relevância que ele tem, Ele já, De ontem para hoje, Eu estava vendo ali, Fazendo uma live ao vivo ali, Contando a quantidade de pessoas, Que escreveu no canal, Que estava criando ali, Naquele momento, Gente, Ontem, Tinha 10 mil pessoas, No canal do cara, Hoje está com 2 milhões, De pessoas, Vai ter que, Vai ter a relevância que o cara tem, O cara sabe mexer com o negócio, A gente mexe aqui, Faz aqui, A coisa acontecer, Mas ele tem uma facilidade maior, Até porque, Ele, 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 Tem um site, Maior, Que pode fazer as coisas, A funcionar melhor, Está entendendo, Compartilhamento, Pedindo para, A gente compartilhou o vídeo dele, A gente fez vídeo aqui, Para ajudar, De uma maneira, Saudável, Está entendendo, Para ajudar, Porque, O Bolsonaro, Quando ele vinha, O Bolsonaro passou por isso também, Por essa censura, Está entendendo, Até hoje, O Bolsonaro é censurado, É baleia, É joia, É tudo que, Tudo que, Nunca aprovaram nada contra o cara, Aí, Vem o, O tal do Guilherme Louros, Com o Lula, Do, É, Sábado, Seita-feira para sábado, Seita-feira para sábado, Cantou o hino de trás para frente, Cantou o hino de linguagem lenta, Tudo errado, Isso é vergonhoso, Não pode mudar, Isso é crime, Não pode mudar, É o hino, Isso é, Teto, Não pode mudar, Como é que o cara vai lá e canta, Cadê, Cadê o jurista, Cadê o juiz, Que não, Não pude esses caras, É só prestar atenção, Ver o último, No último debate não, Ver o último comício que ele fez no sábado, Quer dizer, É vergonhoso isso, Tá entendendo, Então, Quando, O Pablo, Quando o Pablo Massão, Pegou a carteira profissional, E mudou, Mostrou para ele, Já que, Vou te exorcizar com a carteira profissional, Porque você nunca gostou de trabalhar, E aí, Só vai aquele monte de palavrão para o senhor, Aí vai, Tá entendendo, Por, Por o Guilherme Louros, Porque é um cara, Desonesto com ele mesmo, Agora ele está andando, De paletó, Barba feita, Tá entendendo, Mas sabe, Já teve Havana, Lá ainda agora, Havana está, Está atrasada, Há 50 anos da gente, Ficou lá em 1940, Nunca mudou, As ruas buracadas, Tudo que não presta, Mas ele falou que vai morar para lá, Vai e não volta, Vai e fica para lá mesmo, Aproveita de quebra, Leva o Lula também com vocês também, Vão para a Venezuela, Deixa nosso país aqui, Tranquilo, Com a gente, Honesta, Que quer trabalhar, Que quer um Brasil melhor, Que é menos imposto, Que é uma Petrobras privatizada, Que é tudo, Que é, O governo tem que ficar com o mínimo de empresa, De negócio, Quem gera emprego, Quem gera emprego, Sabe quem gera emprego? É o cara milionário, Que tem dinheiro, Inverte no Brasil, O governo, Não é, Você que é um nordestino, Que acha que o governo, Está dando Bolsa Família para você, Eu repito, Porque eu sou nordestino, E Márcio moro no Rio de Janeiro, Há muitos anos, Há mais de 40 anos, Que eu moro no Rio de Janeiro, Mas eu tive de lá, Por quê? Porque eu não tenho oportunidade, Vim morar no Rio de Janeiro, Aqui eu criei família, Aqui eu tenho filhos, Tenho netos, Tenho tudo aqui no Rio de Janeiro, Porque foi uma cidade, Que me recebeu de braços abertos, Como Cristo Redentor, Então eu só tenho que agradecer, A esse lugar, Que me recebeu aqui, Agora, Tem muitos nordestinos, Que ainda não caiu na realidade, Que o cara fica, Fica mentindo para você, Bahia, Fica mentindo, Há 30 anos do governo, Vê que lá a educação é uma porcaria, Na Bahia, No Maranhão, Porcaria também, O negócio, Vamos falar de boca rasgado, Vamos falar rasgado, Sem negócio de mimimi, Eu choro, Educação é uma porcaria, Não tem emprego para as pessoas, O nordeste está lascado, Está dentro, Está lascado, Está dentro, E esses caras ficam mentindo, Achando que estão dando Bolsa Família para alguém, Gente, Bolsa Família, Não é uma coisa eterna, É temporário, Enquanto você consegue uma colocação, Mas as empresas, Em vez daqui do sudeste, Em vez de ir para lá, Não, Prefere ficar, Com toda dificuldade, A insegurança no Rio de Janeiro, Prefere ficar no Rio de Janeiro, Prefere ficar em São Paulo, Prefere ficar, Aqui no Rio Grande do Sul, Prefere ficar aqui nessa região, Sabe por quê? Porque onde rola o dinheiro, Onde as pessoas, Tão que ter a cabeça mais aberta, Por negócio, Tu não está entendendo como é que é? Tão que ter a cabeça mais aberta, Por negócio, Onde não ter quadrilheiro, Querendo mandar, Na população, Pagando 50 reais, Para ir para o voto, Acabou esse negócio, Acabou não, Continua aqui no Estado do Rio, De vez em quando aparece também um aí, Um idiota aqui, Querendo comprar voto das pessoas, Então, A Nordeste tem que abrir o olho, Cadê a picanha, Cadê a picanha, Cadê a picanha, Cadê a cervejinha, Que o cara ofereceu, É um mentiroso de lavado, E ele está agora, Igual o Baida, Passa um creme no rosto, Para poder falar na televisão, Porque ele, O jeito que ele está, Ele já era para ter parado, Meu amigo, Eu já dei, Eu já fui, Aqui, Já fazendo, Chegou, Esse monte de dinheiro, Que ele surrupiou, Do povo brasileiro, Ele vai levar para onde? Era hora de parar, Dar chance para os mais novos, Trabalhar, Negócio, Não é ficar se metendo na coisa, Porque, Como é que diz? Agora ele está puxando o saco lá do Boulos, Indo para o negócio, Com o Boulos, Amigo, Quem está na frente, Eu vou te falar, Vou ser bem sincero com você, É Pablo Massal, Ele está na frente, De todo mundo ali, Entendeu? O cara, Em dois dias, Ele conseguiu, Ele conseguiu se inscrever no canal, De dois milhões de pessoas, Não é para qualquer um, Cadê o Datena? A Tabata, Que fez todo esse negócio, Ela vai ficar em último lugar, Vai ficar em último, Sem proposta nenhuma, Não tem proposta, Qual proposta que esse pessoal nenhuma teve? Vamos ver o que é que vai acontecer, Vamos ver, Vamos orar, Para que dê tudo certo, Com esse cara, Mas esse cara, Ó, Enquanto isso gente, Vão dando o seu like, Ajuda a gente aí, Like, Compartilhamento, Deixa sua mensagem aí, E vai lendo aqui, Na medida do possível, Tranquilamente, Os dois canais, Estão ligados um com o outro, Que é Brasil no ponto TV, E Brasil no ponto News, Estão ligados os dois, Automaticamente, Mas vou dar, Mais rede social que a gente está aqui, Estamos lá, No Tik Tok, Estamos no X, Estamos no, No Whatsapp, Estamos também, No, É, Lá no Instagram, Gente, É muita rede social, Você vai achar a gente, Em qualquer lugar, Só pesquisar lá, Brasil no ponto, Vai achar a gente, Vai achar a gente rapidinho, Quiser ajudar o canal, Descrição do vídeo, Tem um negócio, Mas parabéns, Não desistir, Nós não podemos desistir, Eu se tivesse só polo, Eu votaria no Parmação, Ponto final, Ponto final, Claro, Presidente da República, É Jair Messias, Bolsonaro, E ponto final, Essa é a história, Mas como, Como ele está, É, Fizeram essa, Pouca vergonha, Que esse juiz, É, Ele está, Ele está, Ele está se inspirando, No Alexandre de Morar, Né, Está sendo se inspirando, O Alexandre de Morar, Porque, Porque, Cara, Daqui a pouco, Fica aí, Não sai daí, Que daqui a pouco, Nós temos um negócio, Da vazatoga, Para a gente falar aqui, Gente, Do que está acontecendo, A vazatoga, Tem uma revista, Sensacional, Que teve uma entrevista, Com o secretário, Maria, Maria Fonseca, Disseguinte, Ele sempre foi contra a censura, Não é por conta de Marçal, É, Foi sempre contra a censura, Isso aí, Enfim, Ele se manifestou, Ele se manifestou, Justamente, Por conta dessa situação, Envolvendo, A justiça eleitoral de São Paulo, Isso aí, São Paulo, Preciso deixar claro, Isso aqui, Né, Afinal de contas, A gente não pode olhar para pessoas, Nesse momento, Assim, Para o direito de liberdade de expressão, Que foi vilipudiado, Então, Olha só o que está acontecendo, A nossa liberdade de expressão, Ela está sendo, Depois que esse atual, Laraco ganhou aí, Está vendo? Que até agora, Não apresentou um projeto de Brasil, Nada, Nada, Eu quero, Você me diga aí, Pode entrar aqui no Lulista, Pode entrar aí, E me dizer assim, Cara, O cara fez um projeto sensacional, Igual o Pix, Que o Bolsonaro fez, Vamos ver, Me fala aí para mim, Pode falar, Se eu estiver errado, Vou pedir desculpa a você, Mas até agora, Nós estamos com dois anos, Desse tal governo aí, Do Lula, Está vendo? Que ganhou com 60 milhões, Que ganhou com 60 milhões, Aonde está os 60 milhões, É que ninguém sabe, Está vendo? Mas tudo bem, O cara ganhou as eleições, Igual o Maduro, Que foi a pior eleição lá, No, No, Na Venezuela, Ela não quis passar o cabo, Perdeu as eleições, Mas estava tudo aparelhado lá, Tudo, Certinho, Aparelhado, Agora está querendo mandar prender as outras pessoas, Então, Vou ter que fugir, De lá, Porque, Ele, Ele, Além de ser, Ele, Ele é um mal, Ele vai pagar a cara por isso, Não agora, Porque agora ele continua lá, Porque os Estados Unidos, Se os Estados Unidos meter o pé lá, E tomar aquela porcaria dele lá, País desse tamaninho, O Brasil fica em cima do muro, O Lula fica em cima do muro, Não resolve, Coisíssima nenhuma, Ele perde credibilidade, O momento era agora, Está vendo? O Maduro era para ter chegado aqui no Brasil, E ter sido preso, O Maduro era para ter chegado aqui no Brasil, E ter sido preso, Algemado, E entregue para os Estados Unidos, O Brasil tinha economizado, Sabe quanto? 15 milhões, Que estão oferecendo lá para ele, O William Monsky, Dobrou a aposta, Entendendo? Para prender o Maduro, Entendendo? E aí? Ninguém, Não, Ele veio para cá, Foi recebido no tapete vermelho, E esculhambou com o Lula, Esculhambou com o Lula, Esculhambou com o TSE, Foi, É, Por isso que o TSE não mandou ninguém para lá, Você sabe disso aqui? Não, Não sabia, Então fica sabendo agora, Preciso, Parar, Está vendo novelinha na Globo, Que não traz resultado nenhum para vocês, O Silvio de Abreu, Que foi o mais que eu conheci na minha vida, Fazendo novela, Aqui no Rio de Janeiro, Ele falou que ele não assiste mais novela da Globo, Entendendo? Ele não assiste mais novela da Globo, Porque a novela da Globo, Vê o que aconteceu com a novela, A novela da Globo, Você sabe, Você vai ficar vendo aquilo ali, Vai vendo ficar naquilo ali, Aqui dentro, Eles perderam em todo esse tempo, Seria 24 milhões de pessoas, A Globo Lixo perdeu, Ela está agora, Uma décadeza, Que perdeu 30 milhões de pessoas, Dobrando, Está dobrando a porta, Eles continuam dobrando a porta, E vão terminar, Sabe como, Como é? A Excelso, A Excelso, A TVE, Que o Silvio Santos comprou, Entendendo? Na época, Entendendo? E assim vai, Entendendo? A Record, Que também fechou uma parte, Na época, E a Falir, Silvio Santos comprou uma parte dela lá, E assim, As televisões, Com esse tipo de lacração dela, Ninguém assiste, Para que é que tem a internet hoje? A internet tem tudo, Gente, Está na tua mão, Tem cursos maravilhosos, Para você ver a internet, Ter a TV, Na internet, Você precisa de alguma TV, Por assinatura, Nem precisa hoje, As TVs, Por assinatura, Elas estão se desdobrando, Para oferecer, Qualquer coisa, Para os seus clientes, Para não perder o cara, Porque a internet está aí, A internet é democrática, Para todo mundo, Democratizou a internet, Entendendo? Hoje, Nesse exato momento, Que está acontecendo, Lá nos Estados Unidos, Tem um começo do, 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 Nós estamos sabendo, Aqui no tempo real, Entendendo? Então, A informação está na nossa mão, Então, Eu quero dizer assim, O Pablo Marcelo, Não pode desistir, E se, Se apertar o cerco mesmo, Ele ganha no primeiro turno, Dos dois, Tanto do Unes, Como do outro, Vamos, Vamos ser sinceros, Vamos que vamos, Entendendo? Se eu moro no Rio de Janeiro, E meu voto aqui no Rio de Janeiro, No caso aqui é a Corra Marche, Ponto final, Entendendo? Porque o Eduardo Paes também, É outro cara aqui no Rio de Janeiro, Que precisava ser preso também, Vamos embora, Aqui, Está falando, A verdade, Ele, A lagoa de Jacarepaguá, A baía de Guanabara, Está limpa, Dentro das Olimpíadas, Você lembra disso aqui? Que os japoneses, Os japoneses, Investiram um dinheiro pesado aqui, Sumiram com o dinheiro, Sumiram com a grana, A lagoa de Jacarepaguá, Está um lixo, É só lixo, Que você vê, Entendendo? Fez uma obra aqui, Aqui em Jacarepaguá, No Rio de Janeiro, Para você que está lá, No outro lado, No Rio de Janeiro, O pessoal, Vão traduzindo isso aqui, Número, Lá para o Japão, Estados Unidos, É, É, Aqui em Jacarepaguá, Fez uma obra, Ele teve que inaugurar rapidinho, Porque acabou o tempo, A obra foi feita, As carreiras, Agora a chuva chegou, A chuva no Rio de Janeiro, Começou a chover, No Rio de Janeiro, A obra está indo, Por água abaixo, Entendendo? A obra está indo, Por água abaixo, Entendendo? Então a obra, Que ele está fazendo aqui, Está indo, Caindo tudo, Entendendo? Então, Está na hora, Da gente, Pensar, Em um Rio de Janeiro, Diferente, O Rio de Janeiro, Diferente, Eu vou dizer o seguinte, Dar chance para outros, Por quê? O Sérgio Cabral, Está aí, O STF, Liberou o Sérgio Cabral, Há 400 anos de prisão, Olha só, Olha a inversão de valores, O Lula foi condenado, O Sérgio Cabral foi condenado, Está aí solto, Enquanto isso, O Bolsonaro, Que não fez nada de errado, Está inelegível, E o Pablo Marçal perdeu a rede social dele, E o Sérgio Cabral está lá, Tem Instagram, Tem tudo, Você entende, Como é que funciona a coisa, Como é que é, A nossa justiça é, Agora eu te digo o seguinte, O cara que está lá nos Estados Unidos, Ele vai trazer a empresa dele para cá, Não vai trazer, Porque, A insegurança jurídica é tremenda, Mas daqui a pouco mais a gente fala, Então, Deixa o like, Compartilhe, E, Dê, Like, Like, Compartilhamento, E todo mundo que estiver na live aí, Gente, Não esqueça, Deixe o like aí para a gente, Nos ajude aí, A esse canal a crescer cada vez mais, Dando like, Compartilhando, E levando na direção certa, Porque a palavra de Deus é reta, E não falha nunca, Está nendo, Um dia, Tudo que fizeram mal, Para a gente aqui, Que fizeram mal para as pessoas, Com intenção, De encher o seu bolso de dinheiro, Um dia pagarão, E pagarão caro, Porque quando enche o bolso da política, Você está tirando um prato de comida, De alguma criança, E aí a nossa educação, Como é que vai? Para onde vai a nossa educação? A nossa saúde, Para onde é que vai? Para onde é que vai a nossa segurança? Então, Primeira coisa que a segurança, O cara fala, Na hora do pega para cá, Ele some, Entendeu? Mas agora com a gente social, A gente ficou lascado, Se não fizeram a coisa certa, Ele não, Não se elege, Não se elege, Está ok, Então isso, Ó, Like, E dizer do Trump, É Trump, Fight, 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 Vamos lutar, Lutem, 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 Porque no final, A vitória é nossa, Ok? Exatamente, Comentando aqui sobre o meu tema, Primeiramente dizer, Que foi muita covardia, Por parte do TRE São Paulo, Censurar o Pablo Marçal, Mas, O mesmo já está preparado, Para o que fosse acontecer, É importante, Que Bolsonaro venha, A defender o direito de liberdade de expressão, Porque ele demonstra, Que não põe, Política, Acima, De valores, Acima de caráter, Melhor dizendo, Ele não põe, A política, Em detrimento do caráter, Nessa situação, Não podemos olhar para a pessoa, Em si, Que foi alvo, Né? Mas, Sem criticar, Essa censura inteira, Né? Essa censura toda, Né? Eu já venho, Dizendo, Há muito tempo, Que a justiça do Brasil, É um antro de injustiça, Né? Já faz, Muito tempo que eu já venho alertando, Sobre isso, Né? Falando sobre isso, Né? É preciso lembrar, Que o STF, E TSE, Segue sendo, Exemplo, Para os demais cortes, Que estão, No Brasil, Né? Assim como, O TRE SP, Né? E TRE São Paulo, Através de um pedido, De Tabata Amaral, Comunista, Pede para censurar, A redes sociais, De Pavo Marçal, O tiro sai, Peraculatra, Né? Não tem outra, Porque, É um tiro no papel, Né? Dela, Né? Porque isso, Só demonstra, Né? Aliás, Isso só fez alavancar, Ainda mais, A candidatura, De Pavo Marçal, Eu já disse, Por inúmeras vezes, Que se eu morasse em São Paulo, Votaria no Pavo Marçal, Sem dúvida nenhuma, Né? Porque ele é muito melhor, Do que os outros candidatos, Né? Talvez ele estaria ali, Em pé de igualdade, Com, 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 Marina Helena, Né? É, 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 Vai, Vai, Deixa eu atender, Deixa eu atender, Porque eu tô, Tô, A gente tá recebendo a ligação aqui, Pessoal, Na live, Né? Pode vir aqui, Enfim, É, Continuando aqui, Né? Continuando na linha de raciocínio, Né? Até pode ser a parede de pé, Porque isso só fez alavancar, Ainda mais, A candidatura de Pavo Marçal, Às vezes, Que se eu morasse em São Paulo, Eu votaria no Pavo Marçal, Porque ele é muito melhor, Do que os outros candidatos, Talvez ele estaria em pé de igualdade, Com, Marina Helena, Né? Mas, Ela não tem a chance, Que o Pavo Marçal, Tá tendo, Né? Vem tendo, Né? Enfim, É preciso enfatizar, Também, Que o Pavo Marçal, O Pavo Marçal, Vem, É, Vem, É, Nessa, Nessa guinada mais à direita, Vem nessa guinada mais à direita, Né? A, Com o seu discurso, Né? Enfim, Ele confrontou até o Guilherme Bullos, Com a carteira de trabalho, Né? Enfim, É, Ele vem, Ele vem fazendo sua parte, Né? No que tange ao discurso mais conservador, Né? O Bolsonaro, Bolsonaro, É, Erro, Tem, Vem errando, Né? Vem errando, Nessa, Nessa, Queria apoiar o, A, Ricardo Nunes, Né? Afinal de contas, Né? Né? Ele tá, Ele tá seguindo o que o Valdemar da Costa Neto quer, Né? Não o seu instinto, Né? Seu instinto natural, De aqui é defender o candidato de direita, Né? Mas, Enfim, Nessa, De, De, Continuar, Seguindo, É, Conselho de Valdemar da Costa Neto, Né? Acaba errando, Né? O Bolsonaro, Né? No caso. É, Enfim, É, Eu falei aqui que ele estaria em pé de igualdade, Talvez com a Marina Helena, Né? Mas, É, Enfim, Ele tem muito mais chance do que a Marina Helena, Em si, Né? Então, A gente não deveria, A gente não deveria continuar, Né? Continuar nessa de, 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 De intoar um nome que talvez não tenha chance, Né? Eu, É minha opinião, É minha opinião, Né? Alguns, Algumas pessoas têm levantado o nome da Marina Helena, Né? Da Marina Helena, Né? Mas, Ela não tem chance, Não tem chance nenhuma, Né? O Pablo Marçal, você pode até falar de repente que ele possa ser uma incógnita De fato Mas, assim, a gente prefere ir na incógnita do que na certeza errónea Você pode descartar, você pode descartar Guilherme Bullos, Tabata, Ricardo Nunes Por falta de valores Por falta de valores Agora, sobraria ali o Pablo Marçal e a Marina Helena Que são de direita Mas, numa balança, você pode com certeza ir sem dúvida nenhuma no Pablo Marçal Porque ele tem mais chances Ele tem mais chances dentre os candidatos Enfim Não vou me demogar muito sobre o assunto Mas é repudiante, pessoal É repudiável, na verdade O que vem acontecendo no nosso país Com essa censura toda Não só por parte do TRSP Mas por parte do TSE, STF, OAB, MPF, MPF, PF, entre outros Entre outros A justiça do Brasil virou um anto de militância Virou um anto de militância Ao qual beneficia um lado Em detrimento do outro É o que é vergonhoso Diga-se de passagem Enfim Meus parabéns ao presidente Bolsonaro Por colocar política Aliás, caráter ativo de política nesse momento Afinal de contas Não devamos olhar para pessoas nesse momento E sim para a nossa liberdade de expressão Que vem sendo Vilepudiada Vilepudiada Enfim Meus parabéns ao presidente Bolsonaro Meus parabéns também Para a campanha do Pablo Marçal Que vem tendo Vem acumulando diversas vitórias Enfim Há uma parte da direita Que tem defendido o Ricardo Nunes Cada um tem seu direito Cada um no seu devido lugar Não é mais Eu não comparo o Pablo Marçal Com o Ricardo Nunes Afinal de contas O Ricardo Nunes é um esquerdista É um esquerdista Que há muito tempo Vem tendo seu nome associado ao PSDB É um tucano disfarçado Por mais que você diga Ah, talvez ele é de Santrão Mas ele defende aborto Ele defende ideologia de gênero Que são questões que o Bolsonaro repudia 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 veementemente Mas enfim Espero ainda que o Bolsonaro venha se reconsiderar Dessa decisão Afinal de contas Ele tem que defender a coerência Nesse presente momento Não O conchavo Não o conchavo Bolsonaro está errando Bolsonaro está errando Eu sou bolsonarista Sou bolsonarista Mas Concordo nesse momento Que o Bolsonaro está errando Em defender um esquerdista Quer dizer O Ricardo Nunes está do lado de quem? Está do lado do Lula Está do lado desses Politiqueiros de esquerda Inclusive recentemente O Ricardo Nunes resolveu Resolveu fazer uma reunião Ao qual Tirava de lado Os bolsonaristas Isso é um dia respeito ou não é? Acredito que seja Não tenha dúvida disso Então meus parabéns ao presidente Bolsonaro Presto meu repúdio Tanto à eleitoral de São Paulo Quanto à Tabata Amaral Que vem Que vem Passando vergonha Passando vergonha Tabata Amaral Acabou sendo comparada A Alexandre de Moraes Não à toa Não à toa Porque Realmente Tiro saiu pela culatra Acabou tirando no seu próprio pé Afinal de contas Com essa censura toda Veio Para Pablo Marçal A popularidade Se ele já estava mais popular Antes Imagine agora Imagine agora Enfim Tiga-me suas próprias conclusões Meus parabéns ao presidente Bolsonaro E presto meu repúdio Presto meu repúdio Tanto à justiça de São Paulo Quanto à Tabata Amaral Tá ok meus amigos Então inscreva-se Compartilhe Deixe seu like É muito importante Cara dá uma ligada Viu o que ela está querendo Viu o que ela está querendo Ligue enquanto eu vou levar Na live aqui Então inscreva-se Compartilhe Porque está ligando Ligando muito aí De repente é uma coisa urgente Viu o que ela quer Então inscreva-se Compartilhe Deixe aquele like É muito importante Seu like Seu compartilhamento Lembrando que nós temos live Nesse canal gente Toda segunda Quarta Seita-feira A partir das 19 horas Então Deixe aquele like Compartilhamento E se inscreve no nosso canal É muito importante Seu compartilhamento Se não puder ajudar o canal Só o seu like Está valendo uma nota mil Tá ok Então deixa o like Quando você estiver aqui Na nossa live É muito importante Eu vou mandar aqui Uma palavra Vou levar uma palavra Do Senhor Jesus Cristo Aqui que está lá No Salmo 144 O primeiro versículo Tá ok Bendito seja o Senhor Minha rocha Que Adestra Minhas mãos Para que Pelejas E os Meus Dedos Para A guerra Tá ok gente Guerra É muito importante Tá ok Inscreva-se no nosso canal É muito importante É só inscrição Seu compartilhamento Aqui sempre estamos Está no meio da live Uma 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 palavra O Paulo César César Disse o seguinte Marçal vai derrubar Bolsonaro e Valdemar Não é pra tanto Não Não Aí não Aí Aí eu exagero Aí tu exagero Vamos Vamos com calma Vamos com calma Que o Santo é de barro O Bolsonaro Vou explicar novamente Que vocês não estão entendendo Calma É preciso entender Calma Bolsonaro É rede nacional O Pablo Marçal É rede local Vamos lá Bolsonaro É rede nacional O Pablo Marçal É rede local Entenda isso É O que que acontece Nessa história aqui O que que acontece Nisso aqui O Pablo Marçal É É um cara É um cara Que já vem Com o Bolsonaro Muito tempo Afirmou certa coisa Já fizeram Muita coisa Junto Entendendo Junto Entendendo Inclusive o Pablo Marçal Falou que as dois Na campanha dele Show de bola Beleza Mas o que que acontece O Bolsonaro Entenda você Gente Tem coisa Que a palavra da gente Era muito mais Resiliência Do que o papel Do documento assinado E o Bolsonaro Ele não é esse cara Da agora É um cara mais antigo Um cara que A palavra dele Tá acima de qualquer coisa Então se ele combinou Com o Ricardo Nunes Com o Tarciso Ali pra fazer Aquele negócio Só que tem que Se existe arrependimento Dele Ele não pode Eu concordo Com isso Se ele Se ele Se ele concordou Com eles Ele não pode Cara Ele tem Ele tem Cem Deputados Senadores Que dependem ali De uma palavra Do presidente Bolsonaro Entendeu Tem muita gente Que tá Que tá com o Ricardo Nunes Mas tem muita gente Que tá com 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 o O Pablo Maçal Entendendo Por que É um cara mais dinâmico É um cara que Tá ali na direita Com a gente Tá dizendo Então eu entendo Quero que você entenda Qual foi a negociação Que eles fizeram Ali Planejando Pra 2026 Essa é a história Pra 2026 Com o Bolsonaro Candidato A presidência da república Se ele não cair Se ele não sair O que é que vai acontecer Vai Vai Deixa eu falar Com a mãe Deixa eu falar com ela Deixa eu falar 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 Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Gente só um minutinho Só que eu falo É Fala 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 Não fala Oi A gente tá fazendo live Cara É pô A live Deixa eu Fala Eu ligo pra você Falou 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 Tchau Então gente O que acontece Não perder o clima aqui Então essa intenção É uma intenção boa Só que tem que o Ricardo Nunes Ele é Ele é aquele cara Que da monta Ele tem que Se ele quer ser um bolsonarista Ele tem que começar a defender É Tem que defender as pautas Que a gente defende Já o Pablo Massaro Defende tudo isso Tu entendeu O Pablo Massaro Defende tudo isso Tá dizendo Então não adianta a gente É Não adianta a gente Querer Apoiar o Ricardo Nunes Até porque Eu não apoiaria ele Porque ele não mora Se eu morasse em São Paulo Era Pablo Massaro Vendo Como a gente vai continuar Fazendo live aqui Apoiando o Jair Messias Bolsonaro Dependendo de qualquer coisa Deve ter apoiado o Ricardo Nunes Ou não Isso não tira Minha 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 liberdade Ou meu Convencimento Que ele é melhor Pro nosso país Jair Bolsonaro Agora Em relação A Pablo Massaro Se tivesse em São Paulo Voltaria nele Sabe por que Porque o Ricardo Nunes Ele precisa ser mais direto Defende ou não defende As portas que Bolsonaro defende O Ricardo Nunes Falta falar sobre isso O Ricardo Nunes Ele defendeu o lockdown Defendeu o fecha-tudo Isso Então tudo bem E isso foi repudiável Pela direita Pela direita Então a gente tem que ser coerente Nesse momento Né pessoal Então Ele botou o Ricardo O Ricardo Mello ali Que é um cara Conservador Um cara que está ali Para ajudar Como vice dele Entendendo Mas Ele tem que partir Fazer a mesma coisa Que o Pablo Massaro Defender As pautas Que nós defendemos Pátria Jesus Pátria Família Liberdade Essa é a nossa Nossa Palavra O problema todo É que ele Ele não defende O Pablo Massaro sim O Pablo Massaro defende isso Mas ele não defende Entendendo Então Vamos ver Vamos ver O que é que vai acontecer Vai ter uma manifestação E Show de bola Dia 7 Daqui uma semana Uma semana e pouco Tem uma manifestação em São Paulo Entendendo É o momento De sentar Sentar Abaixar a poeira E ver o que é que dá Para disso Ser aproveitado Entendendo Quando uma pessoa Cresce demais Uma pessoa Está sozinha ali Cresce demais Você tem que ver O que é que está acontecendo Onde está o erro Onde é que vai crescer Porque senão O que é que vai acontecer O Ricardo Mello Termina a dança Um salão para Beatriz Beatriz Boa noite Beatriz Seja muito bem vindo Ao Brasil no ponto Aqui Essa é um grupo De pessoas aqui Que resolveu Fazer um grande Congomerado Obrigado Beatriz Ela falou parabéns Pelo programa Vendo você De barra Do Garças MT Mato Grosso Mato Grosso do Sul Tamo junto aí Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Então Pessoal do Mato Grosso do Sul Um grande abraço Para vocês Sabe que a gente Estamos aqui Pelo Brasil Melhor Nós não ganhamos nada Gente Você pensa que O canal da gente Não é monetizado A gente não ganha nada A gente tem que ter Outras atividades Aqui para poder Som Mato Grosso Para manter Som Mato Grosso Para a gente manter O canal aqui no ar E toda pessoa Que puder ajudar a gente Ajuda a gente aí Com qualquer valor Para ajudar a gente Se não puder Só ajude Se teu coração mandar Se teu coração Se não der Dá o like Para a gente Ajuda a gente Demais Porque quando você Dá o like A plataforma Ela espalha Isso para várias pessoas Está vendo Isso vai ajudar a gente Muito que o canal cresça Então nesse Se juntamos Eu com meu filho E mais Um salve também Para o João Carlos Faz o M Faz o M Faz o M Olha Sabe o que aconteceu O que ela estava falando Faz o M O próprio O próprio Guilherme Boulos Naquela Naquele negócio Que demonstrou Que ele tem Nós já nisso aí Porque ele nunca gostar De trabalhar A esquerda É partido dos trabalhadores Que não trabalham É partido de escola Estudante não estuda Veja como é que está Nossa educação Como é que está Nossos estudos aí Vê como é que está Olha só Como é que está Nossos estudos aí Se tu passar Perguntar para uma criança Hoje de 18 anos Quanto é? 50 Menos 5 Raimundo Luiz Boa noite Está vendo? Menos 5 Não vai saber Por quê? Por que Porque eles impedem Tanto as escolas Círculo militar Porque você vai ter Que ir lá no quadro Escrever Estudar Vai ter que se dedicar Está vendo? E essa turma Essa galerinha de hoje De 18 anos 17 anos Não Não quero ter É muito pouco A educação começa Dentro de casa Começa dentro da sua casa A escola é um cumprimento Até a gente que joga Só para a escola não A escola é um cumprimento Mas com esse Tal de Paulo Freire E do Lula Está bom lascado O Lula veio essa semana Dizer que ele é economista Olha Olha onde A cabeça do cara chegou Macuco Macuco Deixei o meu like Meu irmão Valeu Obrigado Valeu Muito obrigado Muito obrigado Olha só Veja onde o cara chegou O Biden brasileiro Ele falou Que ele agora é economista Que ele é economista Olha só Onde chegou A maluquice O inscrito Valeu 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 Macuco Seja bem vindo Está vendo Olha Veja onde chegou o cara Está vendo Dizendo que É economista Ele já botou O tal do Haddad Que foi o pior prefeito De São Paulo Que foi o pior prefeito Não é eu que estou dizendo Está no Google É só você pesquisar É só você pesquisar No Google Qual foi o pior prefeito Vera Sou Bolsonaro Mas voto Marçal Para prefeito Show de bola Está tudo certo Bolsonaro é rede nacional Mais o N Mais o N Eu também Se tivesse São Paulo Eu votaria no Marçal Ponto final O que estão fazendo com o cara É o maior O maior crocodilagem Juiz Bruno Marçal Falou aqui Falou aqui Acorda Bolsonaro É Marçal Já disse Que não quer presidência Ou governo Em 2026 É verdade Pessoal É outra coisa Que as pessoas Têm confundido O Pablo Marçal Não tem cobiça Não tem cobiça Com ele Pessoal Ele não quer se candidatar Para a presidência Em 2026 Ele quer ser um aliado Do Bolsonaro Então não interprete As críticas dele Como se fosse Como se fosse Assim Algo que ele estivesse Indo contra o Bolsonaro Muito pelo contrário Ele tem alertado o Bolsonaro Ele tem trazido Sua indignação Então eu só estou Então eu estou Só estou colocando Os pingos nos is aqui Afinal de contas Tem gente que está Interpretando errado O Bolsonaro Sempre falou Que Ricardo Munes Nunca foi O candidato dele De coração O candidato dele O candidato de coração Do Bolsonaro Que o próprio Marçal falou Que tinha que ser O Ricardo Salles Esse era o candidato O próprio Não tem o Salles É o próprio Marçal O próprio Marçal falou Cara Você que era Para ser o candidato Ele conversou Numa live Que fizeram aí Ele falou Que Ricardo Salles Era para ser o candidato Não ele Brasil acordou Ele falou Ele falou Ele falou Ele falou Eu abriria a mão Da minha candidatura Mas eu queria Que fosse O Ricardo Salles Brasil acordou Brasil acordou Isso aí Independentemente Quem foi Aquele que Viu Acordar A população brasileira Que é no caso Bolsonaro Independentemente A população Acordou por si mesmo Não vai aceitar E não vai aceitar Que um esquerdista Venha Para a prefeitura De São Paulo É depender Qual seja O esquerdista Ricardo Nunes Guilherme Boulos Tava Tamaral Estão do mesmo lado Estão do mesmo lado Estão do mesmo lado Olha só O que aconteceu Vocês já viram O último debate Da Band Que eles fizeram O Pai Basal Ficou afastado Afastado Mas aí Estava lá Sebastião Ricardo Nunes O Depô Depois tem sido Descobrambado Na televisão Olha só Como eles estão No lugar errado Elas tinham que estar Lá na Globo Lixo Fazendo novela Porque Olha o que eles fizeram Estavam lá Se abraçando Aquele negócio Quente Se é para falar mal Então a gente vai Até o fim Ponto final Se é para falar bem Então a gente vai Se abraço Davi N28 Faz M É isso aí Gente E o cara Se tu botar na caneta O Pai Basal Está na frente dos dois Olha que o cara Estava lá embaixo Olha que o cara Estava lá embaixo Eu sempre falo Que se Bolsonaro Fosse hoje Ele estava apanhando Tinha que estar apanhando O Pai Basal Está entendendo Que sou amigo Eu sou amigo É questão de coerência Ele não fez isso aqui A direita tem que Tem que se unir E apoiar Pai Basal E outra coisa Eu não aceito Eu não aceito Que a direita Tenha essa dependência Do Bolsonaro Pessoal O Bolsonaro Pode errar Ele é ser humano Igual a nós Isso pode errar Mas nós temos Nosso direito De ter a livre iniciativa Livre de dependência De dizer não Não dessa vez Bolsonaro Bolsonaro Você está errando Nessa questão O erro O erro está aí Eu concordo Da seguinte forma Ele não pode Se afastar do partido Porque o partido Foi uma combinação Entre o Valdemar Para ter uma ideia Que o Ricardo Salles Passa aí Candidato Lá de São Paulo Ele teve que se afastar O Valdemar Vai ter uma ideia Que o acordo Foi tão fabuloso Para o Bolsonaro Lá Com eles Porque Ele O Ricardo Salles Saiu Foi por novo Está no novo E o Ricardo Salles Foi por novo E não foi tirado O nome do partido Porque foi combinado É uma combinação De bastidores Que é feita ali Então o que foi combinado Com o Ricardo Nunes Foi uma coisa De bastidores ali Então o que acontece O Bolsonaro O partido Cresceu demais O partido está grande Então ele está com 99 deputados Então foi Continua pessoal Continua considerando Que o Bolsonaro É o melhor presidente Que o Brasil já teve Não é esse o caso É o caso O Pablo Massão Eu só acho Que é um momento Que eles vão terminar Elegendo ele Claro por quê Por que ele é genuíno Porque terminam fazendo O povo Que já está de saco cheio Dessa politicagem Sem vergonha Que promete 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 Não faz nada Aí vem o presidente Jair M.C. Bolsonaro Jair M.C. Bolsonaro Fez o que muitos Presidentes não fizeram Diminuir taxa de juros Diminuir tudo aí Botar Cara Privatizar a empresa Por que não privatizar a empresa O governo não oferece emprego Para ninguém Quem oferece emprego São as empresas São os negócios Aí o cara vai Toma a folha de pagamento Da empresa Tu sabe quanto é que custa Um funcionário Para uma empresa Cara 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 isso Porque nesse governo Que está aí E o cara não para Não para Não para Agora taxar Ele quer taxar Os caras Não teremos bolo O prefeito Não Bolo não Bolo é na cadeia Bolo tem que ir para Cheiro e dó Isso sim O Odisseia Dias Tem que Bolo tem que estar Na cadeia Sabe por que Ele ficou Invade o prédio dos outros Tu já viu Olha só Vamos supor Que um cara Desse Cara Perdemos Totalmente São Paulo Ele vai virar Uma Havana Que ele teve lá Ele teve na Havana Lá em Havana Lá no negócio Ele quer Se mudar para lá Então vai para lá Meu filho Vai para Cuba Automaticamente Dá um pulinho também Na Venezuela Fica por lá Entendeu Fica por lá Não Mas eles querem o contrário Eles querem O capitalismo Para eles O socialismo Para você Enganar a população Porque eles querem Ele está dando Um negócio de paletó Barbaceto Está tudo assim Isso é coisa de capitalista Não Ele quer Ele quer Mentir para as pessoas Hoje Olha só A vergonha Que evangélico Está passando Hoje Ele teve em uma igreja Ele teve em uma igreja Está no jornal Cidade Lá Ele teve em uma igreja Lá Orando Orando Cara Só aparece na igreja Na época de eleição O Lula é a mesma coisa Aparece na igreja Na época de eleição Para enganar Os crentes Aí tem crente fraco Que entra Na saída É simplesmente isso Está dizendo Que mente E acha que está Voltando no casacelo Gente Sai fora Enquanto você tem tempo Porque tua dívida com Deus É muito maior Quando o cara Quando estiver à esquerda Não tem amor A nada Tu vê que hoje Eles cantaram O hino nacional Eles cantaram em linguagem neutra Olha a vergonha Olha a vergonha Cantar em um hino nacional Uma coisa que você não pode mudar A linguagem Sinceramente É agônia Sinceramente eu não aceito É lógico que uma situação dessa é repudiável Mas também é repudiável Porque a direita se divida nesse momento Não tem que se unir Tem que se unir Em prol de um nome Qual é esse nome? Papo Massal Que tem mais Que tem mais chance Se queimaram Que tem mais chance do que a Marina Helena Se queimaram Olha só como é se queimaram Olha só A discussão é boa A discussão é boa Tu sabe aí Faz um L Tu lembra disso aqui? Fizeram um L Se lascaram E esse mesmo L Virou agora faz um M Tá entendendo? Agora faz um M Quer dizer A própria linguagem dele Trouxeram para que o Que o Papo Massal Utilizasse faz um M E lascou com eles Tá entendendo? Lascou com o Guilherme Boa Nunes A turma toda Por que? São caras que não 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 estão agregando nada E tu sabe como é que é O Ricardo Nunes Ele pegou a prefeitura Vamos lá Pegou a prefeitura Do cara que é de esquerda Com o meu nome dele? Até faleceu Com o meu nome dele Bruno Covas Bruno Covas Bruno Covas Bruno Covas Bruno Covas De esquerda Entendendo? Então ele já veio com aquela ali Então gente Vamos mudar É hora de mudar É hora de mudar Mudamos com o Bolsonaro Vamos mudar São Paulo Vamos mudar o Rio de Janeiro Tirar esse comunista Chamado Eduardo Paes Daqui do Rio de Janeiro Também E eleger Aí nós temos uma raiz aqui O Ramagem Aqui é outra história Agora por que a gente fala Que o Ricardo Nunes É de esquerda? Né? O pessoal não entende Talvez não entenda Né? O Ricardo Nunes Ele defende Ideologia de gênero Ele defende Aborto Né? Ou seja Vai contra tudo Aquilo que a gente acredita Ele defende Porque a gente acredita Exatamente Então é questão de lógica Você defender Aliás Você apoiar Você apoiar o Pablo Marçal E ele E outra coisa do Ricardo Nunes Vou te falar mais uma coisa Do Ricardo Nunes Ele até hoje não falou Deus Pátria Família E liberdade Esses são os valores que eu defendo O mesmo que o Jair Bolsonaro Bruno Faz o M Mas infelizmente Infelizmente Ele não defende esse tipo de coisa Até hoje eu não ouvi falar O Ricardo Melo Que tá lá com ele lá Que é um cara da direita Que tá lá com ele Fiz aquele contraponto ali com ele Esse defende Tá entendendo? Mas Vamos Vamos ver Tá tudo na mão do Senhor Jesus Cristo Que ele sabe melhor Para São Paulo e para o Brasil E eu sou bolsonarista Jamais deixaria de apoiar Nunca E outra coisa Se por acaso O Bolsonaro Em 2026 Ele não conseguir Reverter essa situação Que a coisa foi revertendo Tu viu o Trump lá nos Estados Unidos O que aconteceu com ele Foi revertendo E o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa Vai reverter Até que ele vai ser Vai ter um juiz lá Que vai dizer Você pode concorrer E vamos ganhar as eleições Ganhamos as eleições Odissé Odissé Ele é esquerdista Exatamente Exatamente Quem disse isso aqui Foi Deixa eu ver aqui Ele é esquerdista O pessoal O pessoal tá entendendo Isso Tá aqui Ricardo Leão Ele é esquerdista O Ricardo Nunes Exatamente O Ricardo Nunes É esquerdista Ele defende Ideologia de gênero Aborto Tudo que a gente repudia Tudo aquilo que a gente repudia Então Pelo que a gente tá lutando aqui Pessoal Não é pela moralidade Pela ética Pelos bons costumes Não é isso? Isso aí Ou é pela Pelos conchavos Não, não, não Pra isso Questão de raciocínio Pessoal Questão de raciocínio É você raciocinar Entender E ver Na candidatura do Pablo Marçal O seguinte Ele defende princípios Valores Que vão de contra Aos meus valores Eu te pergunto o seguinte O que Pablo Marçal tá ganhando O cara já tem dinheiro pra caramba O cara precisa ter empresa Ele tem cobre Exatamente Ele vem comigo Ele não precisa Ele fez mais pelo Rio Grande do Sul Ele fez muito mais pelo Rio Grande do Sul Do que o próprio Lula Tá vendo? Que ficou ali Querendo fazer campanha Em cima do negócio Fez muito mais do que o governo Lá do Rio Grande do Sul Na época da gente Será que a pessoa não entendeu O que o cara fez? Tá vendo? Inclusive a Globo mentindo A Globo mentindo A Globo mentindo Exatamente Olha só A Globo mentindo Chamando o Pablo Marçal Chamou de coach Cara, o cara tem 30 milhões de negócios Cortaram a rede social do cara agora Em dois dias o cara conseguiu Recapituar Dois milhões de pessoas Dois milhões de pessoas Cara, isso não existe Isso não existe Isso é maravilhoso Tá vendo? O que é que acontece? Tempo no Rio Grande do Sul Muito que muitos governos estaduais Não fizeram Tá vendo? Não fizeram Tá vendo? Ainda Agora será que a gente Se quer Até a Globo mentindo Dizendo que Tava pedindo nota fiscal Do negócio lá Ele foi Gravou o vídeo E mostrou A Globo A Globo ficou Tá processando a Globo A Globo chamou ele Pra uma entrevista Ele foi fazer a entrevista Pediu pra A Nelly lá Pediu desculpa pra ele Ela não pediu Diz que ela tava Tava a falar Tava a falar Então o processo continua Ele continua A processão na rede Globo A Globo Não Fica aqui do lado aqui Tá? Fica bem aqui do ladinho Tá ok? Então gente Ó Escreva-se Dê seu like Meu candidato pra 2026 Eu vou levantar aqui Esse aqui Sempre será Esse aqui Se não tiver ele Mas tiver um candidato Bom Como o Taciso Vou dizer aqui Cinco Porque a gente não quer Essas coisas só pra um A gente não quer Essas coisas só pra outro Se tiver o Taciso E o Bolsonaro não entrar Entrar o Taciso Beleza Se for a Michele Beleza Se for Se for o Ratinho Júnior Beleza Se for o Zema Tranquilo Ele tá votando Quem vota Aí sim é outra história Entendeu? Mas Em rede estadual Pra Estado Tá passando Aqui no Rio de Janeiro A gente vota Em delegado Ramage Que é o melhor Para o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Nós estamos falando De São Paulo Mas o Rio de Janeiro Precisa acordar Delegado Ramage Aqui no Rio de Janeiro Gente Delegado Ramage Aqui no Rio de Janeiro Sabe por que? Precisamos Meter esse comunista Na cadeia Como o Eduardo Paes E o voltar O cara que meteu a mão No dia do Rio de Janeiro Voltar o Lula Voltar o Sérgio Cabral Ele tem as nossas turmas Tudo dia que isso roupe O Rio de Janeiro É uma cidade milionária De muita coisa maravilhosa Mas tem essa turma Que quando pega Um Estado bacana Começa a meter O mundo de dinheiro Do Carioca É uma vergonha O que aconteceu Com essa justiça nossa Botando o Sérgio Cabral Na rua O cara Condenado a 400 anos De prisão Tá entendendo? Então eu preciso Dar uma Lula também Errado Aí o Eduardo Paes Cadê o dinheiro? Das Olimpíadas Cadê o dinheiro do metrô? Sumiram com o dinheiro todo Então É vergonhoso Ele Esse Eduardo Paes Aqui no Rio de Janeiro É o chamado Levorzinho da Lava Jato Aí fica abraçando Todo mundo Mentirou Cara A esquerda mente muito Mente demais Mas mente De lascar Tá entendendo? E eu enquanto isso Para a pessoa de São Paulo Faz um M Que tá tudo certo Vamos que vamos Vamos lá Exatamente Vamos ao segundo tema Dessa live Defesa Defesa de ex-assessor de Moraes Pede afastamento Do ministro De inquérito Sobre vazamento Advogado De Eduardo Tagliaferro Afirma que ministro Não tem nítido Interesse na causa Vai vendo Brasil A defesa do perito Eduardo Tagliaferro Pediu que Alexandre Moraes Do STF Seja afastada Da condução Do inquérito Sobre o vazamento De mensagens De seu gabinete Alegando nítido Interesse na causa As mensagens Foram divulgadas Em reportagem Da Folha E revelam Conversa Entre Tagliaferro E os juízes Auxiliares de Moraes E o Marco Antônio Vargas Do Tribunal Superior Eleitoral A pedido de Moraes Os juízes Mandavam Determinavam O perito De fazer Relatórios Com alvos Já escolhidos Que embasavam Inquéritos No STF Matéria que está lá Na revista Oeste Defesa de ex-assessor De Moraes Pede afastamento Do ministro De inquérito Sobre vazamento Revista Oeste Vamos seguindo aqui Cidade online Sila Malafaia Diz que Abre aspas Vou pedir Vou pedir o impeachment E cadeia para Moraes Fecha aspas Cidade online Pastor Sila Malafaia Coordenador Da manifestação Marcada pelo dia 7 de setembro Na Avenida Paulista Fez declarações contundentes Sobre o evento Referindo-se Ao ministro Alexandre Moraes Malafaia prometeu Que Vai acontecer Muito No dia 7 de setembro O ato Que contará Com a presença Do presidente Jair Bolsonaro Terá como pauta Principal O pedido de impeachment De Moraes Em resposta A denúncias Publicadas Pelo jornal Folha de São Paulo Essas denúncias Que questionam A imparcialidade Do ministro E apontam Uma suporta Perseguição A opositores Matéria que está No jornal Cidade online Então O Silas Malafaia Diz que vai Não só pedir o impeachment De Moraes Mas também a prisão Do mesmo Malafaia Sobre próxima manifestação Abre aspas Pelo que conheço Bolsonaro Bolsonaro não vai Entrar no conflito Com Alexandre Fecha aspas Segundo o pastor Bolsonaro Participará De protesto Contra o ministro Do STF Em 7 de setembro Na Avenida Paulista O presidente Jair Bolsonaro Irá Ao ato Em comemoração Ao 7 de setembro Na Avenida Paulista O evento Será usado Para protestar Contra a atuação Do ministro Do STF Alexandre Moraes Conforme o pastor Cidade Malafaia O ato Não será Como dia 25 de fevereiro Em que O presidente Não mencionou O Supremo E os ministros E pediu Para que seus apoiadores Não levarem Não levassem Cartazes Com críticas Ao Judiciário E a Moraes Enfim Matéria que está No jornal Brado Malafaia Sobre o próximo Uma manifestação Ele diz Que abre aspas Pelo que conheço Bolsonaro não vai entrar Em conflito Com Alexandre Fecha aspas Brado Jornal Jornal Brado Enfim Pode mostrar A trilha matéria Agora Dá uma olhadinha Na matéria Para depois Eles gostam de ficar falando Que a gente faz Falando aqui A gente leva o computador Aqui na frente Para mostrar para ele Está aqui Se problema É a revista Oeste Está aqui A matéria Vamos Vamos aqui Para o Jornal Cidade Vou pedir Impícima do Ação de Moraes E a prisão dele Está ok Vamos lá Cícilla Malafaia Vamos aqui Para o jornal Brado Malafaia Sobre o próximo Uma manifestação Com isso O Bolsonaro Ele não vai entrar Em conflito Com Moraes Está ok É Até porque Ele precisa Ele vai precisar Muito Não Não Disso Mas Precisar Se manejar Um pouquinho Para que Os juízes Possam tomar Uma decisão Os advogados Possam tomar Uma decisão Mais plausível Sobre a eleição De 2026 Mas vamos lá Eu não vou esperar O Cícilla Malafaia Falar isso aqui Porque Está aí Está na tela A revista Oeste Foi a revista Mais perseguida Que descobriram agora Vazou tudo Vazou tudo O Glim Jogou no ventilador O americano Também está Nesse Também Jogou no ventilador Então São 6 gigabyte É muita coisa Gente É muita coisa Agora Sobre o Taliá Ferre Ele está mandando Investigar o Taliá Ferre Ele não podia Nem fazer isso aqui Porque ele é suspeito Ele é suspeito Ele é Investigado O Alexandre Moraes É investigado Ele não pode ficar Fazendo esse tipo de coisa Não Tem que passar Para outro juiz Para primeira instância Até porque esse pessoal Ele não tem Não tem Como é que é Foram privilegiados Então Além de pedir O impeachment do Alexandre Moraes Tem que pedir A prisão dele Lembra? Outro detalhe Gente Vou voltar um pouquinho Mais atrás Há um ano atrás Teve aquela história Às vezes você lembra Daquela história Lá Que diz que o filho dele Foi Que o cara brigou com ele Lá no Lá em Roma No aeroporto Que ele pediu Pediu lá Os Pediu Os vídeos De lá Até esses vídeos Até hoje Ninguém sabe Ninguém viu isso Ninguém viu isso Por que Que ele não mostra O vídeo Disso aqui Cadê Os vídeos Do 8 de janeiro Gente Que foi mandado Para a TSE Para a TSE E até hoje Ninguém mostrou Esses vídeos Cadê o vídeo O único Que conseguiu Aqueles vídeos Ali Foi a CNN Brasil Conseguiu Aqueles vídeos Que hoje A gente sabe O que aconteceu Ali E esse cara Continua fazendo Ele Manda prender Tudo é suspeito Hoje Alan Frutuoso Um cara digital Daqui do Rio de Janeiro Um Cara que estava Filmando lá em Brasil Um dia Os 3 dias antes Só estava filmando Ele foi preso Levou 6 meses Preso Ainda está agora Com o turnê Ele é eletrônica Não pode Usar a rede social Que faz Os comercios Da rede social É a esposa dele Tudo por conta Desse cara Outra coisa O Daniel Silveira Está preso O cara não respeitou Nem O cara não respeitou Nem a graça Do presidente Olha Olha que vergonha Olha que vergonha Então gente Dia 7 de setembro Paulista E outra coisa Tem manifestação Também em Minas Tem um dia Não vai ser No mesmo dia Minas Para mandar O Pachaco Tem que sentir Na pele Porque Ele não bota Não bota Em andamento Esses inquéritos Para impeachment Ele tem que ser Sair dali Quando ele perdeu O cargo dele De senador Ele sair daqui Nunca mais Achar emprego Para não achar Nem servo Acho que tem esquerdista Que dá emprego Para esse pessoal Por que ele não bota Porque ele tem rabo preso Com o STF Tem rabo preso Esse pessoal Que não bota Ele tem rabo preso Com o STF Porque tem inquérito Da empresa Do escritório De advogado dele Sobre Negócio Daquele Brumadinho Daquele negócio Lá Todo Lá de Minas Que ele não sabia Fica sabendo agora Então O que é que a vergonha é A vergonha é total Sobre isso Então o Alexandre Moraes Continua fazendo a coisa Silva Newton Silva Newton Silva Newton Um abraço aí Meu camarada Boa noite Olha Deixa eu te falar uma coisa O Alexandre Moraes Continua errando E ele vai pagar caro por isso Porque Além de pedir Epictima dele Ricardo Leão Além de pedir Epictima dele Dele O que é que vai acontecer Ele tem que ser preso E pagar Tudo que ele fez Com a pessoa Com a ala do santo Com o Paulo Figueiredo Com o Constantino Que esses caras Estão tudo nos Estados Unidos Os Estados Unidos Mas é que lá Não se fala de liberdade Não se questiona a liberdade Lá É um país libertário Liberdade Está dizendo Sabe por que? O Constantino Até recebeu Documento Que Como você Americano A armação Disparou Nas pesquisas De São Paulo Beleza É isso aí mesmo Silva Newton Santos Gomes Então O que é que acontece Está lá Paulo Figueiredo Lá nos Estados Unidos Não pode voltar No Brasil Porque Confiscaram o passaporte Do cara Tu está dizendo Então é passar vergonha Esse cara não respeita ninguém O Bolsonaro não pode viajar Para Israel Porque perdeu o passaporte do Bolsonaro Quer dizer Ele faz inquéritos Cabuloso Cabuloso Ele tem que respeitar A nossa Constituição Coisa que eles não respeitam Entendeu? Não respeitam E todo mundo hoje sabe Que vazou tudo O Taliaferra Falou que não foi ele Mas não sei não Entendeu? Falou que não foi ele Tudo a gente sabe Tem muita coisa Tem coisas que vocês vão ver aí na frente Inacreditável Cara Ele procurava qualquer coisa Para censurar a Revista Oeste Está vendo? Qualquer coisa para censurar E aí o cara Hoje já sabe O cara tem que ter visto Para a Revista Oeste Esse cara mesmo tem que ter visto Para a Revista Oeste Está vendo? Eles queriam Tu vê? Outra coisa Que é de vergonhoso Ver a Jovem Pan Que eu sempre assisti É vergonhoso Ver a Jovem Pan Passando o ponto Não fala nada Fica quieto Fica quietinho E a Jovem Pan Sempre combativa A esse tipo de coisa Entendeu? Mas eles estão com medo De perder a concessão deles Está entendendo? Com medo De perder a concessão Meu amigo Se ter medo Não vá à luta Seja covarde Como a Jovem Pan Está sendo Covardia Que eles estão fazendo A Jovem Pan Sempre assistia a Jovem Pan Sempre assistia a Jovem Pan Achava que os Eles estão com Vergonha Ali Tu vê que o 3 de 1 Estou envergonhado E perdendo A audiência Para a Revista Oeste Porque a Revista Oeste Não tem Não tem Apesar com ninguém Fala a verdade Essa é a verdade A Jovem Pan Está passando pano Não está falando nada Sobre isso Entendeu? Estão passando Sabe? Para ninguém ficar sabendo Como se fosse O pessoal não ficar sabendo Gente Você tem um celular na mão Você sabe tudo O que acontece Você sabe Esse jornal eco TV TV Globolista Está indo Ninguém assiste mais isso não Essa novela podre Que você vê aí Até Um diretor famoso Que era da Globo O cara lá Não está mais assistindo Falou que não Não quer mais saber disso Pelo Pelo tipo de novela Que estão fazendo Tu vê Tu vê Antigamente Não é desmerecer Não Eu acho que tem A conta tem que ser Dividido Tem Mas tu vê Que Bota pessoa Para narrar futebol Hoje Não tem nada a ver Com o futebol Não tem nada a ver A seleção brasileira Está na falência Praticamente Quem assiste a seleção brasileira? Cara Estão passando sufoco A seleção brasileira Está passando sufoco Para ir para a Copa do Mundo Quando nós Mandávamos no futebol Está vendo? Mas botaram um monte de técnico Pagando milhões Para técnico E não se renovar Está aí A seleção brasileira Praticamente Não lembro Se botar um time do Flamengo Joga melhor Do que a seleção brasileira Sabe algum nome De algum jogador Da seleção brasileira? Não sei nenhum Eu não sei nenhum Dos jogadores A não ser o Vigeno Pedro Pedro Eu lembro Que convocaram agora Sem ninguém Ó Seleção brasileira Seleção brasileira Foi lá na época Do Parreira Que vestiu a verde e amarela Que foi Da Estados Unidos Aí Ronaldo Lá no negócio Hoje não tem Não tem um jogador de destaque Entendeu? Não tem jogador de destaque Entendeu? Não tem nada Os caras vão para lá Para não jogar Aí vão Para fazer marketing Fazer corte Para a internet E jogar futebol Que é bom Já era Ninguém joga futebol Tu vê Os caras da base Fazendo mais sucesso Do que a própria Seleção brasileira Toda a seleção brasileira Fraquinha Dorival Júnior Caiu numa furada Ali com isso aí Há um risco De nem ir para a Copa do Mundo Entendeu? Vai estar na quarta de final Oitava de final Entendeu? É muito fraco Então Tem o canal aí Brasil no ponto Brasil no ponto Esporte Tá ok gente? Procure aí na internet Tá por aí O canal da gente aí Tá Então Brasil no ponto Esporte Então Não tem um link aqui Porque é um canal Diferente do que a gente fala Que a gente fala aqui De política Mas a gente Brevemente vai trazer o link Dele pra cá Então gente Então o que eu tenho Pra falar é isso aqui Dia 7 de setembro Fora Moraes Fora Lula Tem que já vai aí Fora Moraes Fora Lula Fora Pacheco E Fora Tulira Também Que é o É o coxavo ali É É É É O sistema O sistema Agora esses dias Esses caras Tavam na maior Beija-beja Eles todos Vindo dar-se abração Que vergonha hein Que vergonha Aí Ali Na televisão Ficou fazendo uma média Por um de trás dos outros Ficou fazendo média Com o deputado Aquele negócio todo Ela fala Você não fala de mim Eu não falo de você É assim mesmo Os três poderes unidos Quando o Bolsonaro Fora da caixa Sobre isso aqui Tá vendo Ali São pessoas que Não estão nem ligando Para o que você vai almoçar amanhã Não estão nem ligando Como o meu país está em crise Veja só o negócio Bom Vou botar Agora eu vou para a rua Com vocês Vou para a rua Vou no supermercado Hoje Três supermercados Hoje daqui no Rio de Janeiro Três supermercados Grande rede Grande rede Cara É vergonhoso O que está acontecendo A pessoa Não tem dinheiro Não tem grana Não está comprando Nunca vi uma loja Grande aqui no Rio de Janeiro Como Eu não vou falar o nome aqui Para não fazer o ponto Cara Tinha uma alma viva Dentro do supermercado Fui em outro supermercado Tinha uma dúvida Mas vou ver Se está acontecendo Em três supermercados De povão Cheguei lá Tinha mais de dez caixas Parado Parado Tem um amigo meu Que trabalha no supermercado Ele me falou Cara Está assim Para ver a loja Eu tenho até gravação Disso aqui Que eu vou soltar Uma hora dessa aqui O supermercado Uma hora de pico Vazio Mas por que está acontecendo Isso aqui Eu vou te falar Por que está acontecendo Por que está acontecendo Por que Por essa politicagem Desse governo Que está aí Por essa politicagem O pessoal está com medo De guardar o dinheiro E amanhã Gastar o dinheiro Que já é pouquinho Porque ele ofereceu Um monte de coisa O salário não está Para essas coisas E está aí As empresas não crescem As empresas podem demitir Os funcionários E é mais ou menos isso Vai acontecer Está vendo Então está assim O nosso país Está vendo Tu vai no grande supermercado Aqui numa loja enorme Grande Grandona Vai numa rua Para outra Tu vê ninguém lá Quatro, cinco pessoas Fazendo o corpo Está vendo Quando eu vejo Aquelas pessoas Final de ano Lotado Dia da mãe Agora foi muito fraquinho E ponto É assim mesmo Tá vendo Está aí O Rio de Janeiro Está na deriva A loja tudo vazia Se não supermercado Que você vai comprar comida Para sentar barriga Está difícil Faça um carro Como uma loja de roupa Porque esse pessoal Não está sofrendo Para vender uma peça de roupa Durante o dia Um vendedor Não está sofrendo Para vender uma roupa Durante o dia Pense nisso Mas O Lula Vai falar aí O Lula ganhou A eleição Não vou esquecer De 2022 Ganhou com 60 milhões De 60 milhões Aonde está 60 milhões Eu me questiono Não sei onde é que está Porque onde ele anda Tem que ter Aquele fotógrafo dele Tem que fazer Aquele montinho de gente Para dizer que tem muita gente Aí o cara Que estava filmando lá Trava Não tem ninguém No negócio Não tem ninguém Está vendo Então São caras Que ficam o tempo todo Mentindo para a população Enganando o povo O povo Não merece esse tipo De governo não Precisa de Jair Bolsonaro Voltar em 2026 Para continuar Um trabalho Bacana Fez aí Pixo Privatizou a Eletrobras Fez estradas Cara Governo de esquerda É lixo puro Vou falar mesmo Lixo puro Está vendo Bicho puro Está vendo Vou te falar mais uma coisa Estão taxando Todo mundo aí A rica Estão taxando Até funerária Para ter uma ideia Para te ver uma ideia Quanto um governo Desse é podre Eles estão Até funerária Eles estão Estão fazendo Regulhoso Está vendo Regulhoso Está vendo Regulhoso Governo desse aí Que veio na eleição Por onde ele anda Agora Agora ele anda Com o Snipe Agora Estava vindo Lá em cima Tinha o Snipe Que vai querer Alguma coisa Com isso aí Rapaz Isso aí Agora Bolsonaro Já foi vítima Desse problema O Trump Foi agora Esses dias Foi O cara tirou Pegou quase Na orelha dele Ele ia pegar No rosto Pegou na orelha Bolsonaro Sofreu um atentado Lá em Juiz de Fora E aí Quem mandou Matar Bolsonaro Sabe quem foi A Polícia Federal Prefere Botar Bolsonaro Em inquérito Negócio Do que Descobrir Quem foi Que mandou Matar Amarelo E descobrir Rapidinho Que foi Mas o Bolsonaro Está até hoje O cara Que está Investigando O Adélio Quem foi Ganhou cargo Do governo Do Lula Para ficar Ficar caladinho Mais ou menos Mais ou menos Por aí Gente Inscreva-se Compartilhe Aquele like É muito importante O seu like Compartilhe Nosso vídeo Compartilhe Nossa live E muito obrigado Mas o senhor Que estão na live Com a gente Acompanhando A gente Aqui Falamos A verdade Sempre usando João 8 32 E conhecereis A verdade E a verdade Vou libertarás Em nome de Jesus Ok Vamos lá Exatamente Primeiramente dizer Que é inadmissível Inadmissível Quando um ministro Entre aspas No caso Moraes Quer ser vítima Julgador E incriminador De seus processos Ou seja É um sujeito Que é incapaz De julgar Ou judicializar Qualquer coisa Nesse país Não tenha dúvida Disso Aliás É um sujeito Que jamais Deveria ocupar O cargo Que ocupa É um sujeito Que mente Quando fala Sobre democracia Que prende Por prender Através Da PF Atua À margem Das leis Com inquéritos Antidemocráticos E que defende Censura Liberação Das drogas Abor Antifeminismo Ou seja É um comunista No STF Por mais que tenha Por mais que tenha Ministro Que diz Que comunismo Não existe A Venezuela É um exemplo De sucesso Desse regime Agora Por que que Ministro do STF Não vai para Venezuela Ao invés de Ir para Portugal Ou Estados Unidos É muita hipocrisia Agora Sobre os 6 GB Não tenho dúvidas Que ali Contém Irregularidades Envolvendo A eleição De 2022 Não cabe a nós Muito falar Sobre o passado Aqui Mas O Bolsonaro Resolveu Postar um vídeo Sobre o assunto Justamente Quando surgiu Tanto as denúncias Do Gigabyte Do Glenn Quanto Essas denúncias Envolvendo Tagraferro Tagraferro Que é um nome Que está Muito popular Nesse momento Diga-se de passagem Mas Enfim Sobre o assunto O Bolsonaro Não comenta muito Então Cabe a nós Também comentar Falar muito Sobre o assunto Aqui no Youtube Afinal de contas Estamos nessa Democracia Entre aspas Ao qual você Não pode falar Sobre Assuntos polêmicos O irônico É que Nos Estados Unidos A liberdade de expressão Não se discute Você pode falar Sobre qualquer assunto Que Sua rede social Continua lá Intacta Isso Só um detalhe Só um detalhe Só para uma só Ele perdeu a rede social Para o Brasil Tá gente Mas você Você usar o VPN Vamos lá Você consegue ver Os vídeos dele Vai continuar Vando lá pra fora É pessoal O Youtube Do Pablo Marçal Continua Continua no ar Se você utilizar O VPN Então a tal Democracia Nas eleições Da Venezuela É a mesma Democracia Seguida pelo STF Mesma Seguida pelo Alexandre Moraes É a mesma Seguida pelo Barroso É a mesma Seguida pelo Toffoli É a mesma Seguida Pelos demais Integrantes Da corte Daquela corte Eles querem Que o sistema Prevalesse Detrimento Do artigo Primeiro Da constituição O que falar Sobre os inquéritos Envolvendo Alexandre Moraes Os inquéritos Envolvendo Alexandre Moraes São inquéritos Que não tem base Jurídica Tanto jurídica Quanto constitucional A começar Ali pelo inquérito Das fake news E terminar Pelo inquérito Das fake news Das milícias Digitais Aos quais Não foram Concretizadas Bases Bases concretas Para Levarem Levarem O inquérito Desse A tanto Tempo A tanto Tempo Enfim Pessoal Eu só indico Para vocês Que utilize VPN Utilize VPN Porque é importante Para a gente Burlar o sistema Isso Burlar o sistema Afinal de contas O sistema Não quer Que você Que você Se beneficie Do capitalismo Muito pelo contrário Eles querem O comunismo Para você E o Socialismo Para eles O capitalismo Para eles O que é muito Hipócrita Diga-se De passagem Eles não Querem Defender Venezuela Não querem Defender Cuba Mas Querem Viajar Pelos Estados Unidos Portugal Entre outras Nações Consolidadas É muito Hipocrisia É muito Hipocrisia A gente Defende Essas Ideologias Nefastas Essas Agendas Woke Essa agenda 2030 Mas Não querem Viajar Para Países Nefastos Onde É o qual Ideologias Tanto Do comunismo Quanto Do socialismo Implementadas Enfim Tirem suas próprias Conclusões Não vou me Dar um lugar Muito mais Sobre o assunto Mas O Alexandre Moraes Não é digno Digno Só de impeachment É digno De prisão Imediatamente É digno De prisão Perdeu o cargo Afinal de contas Ele vende Sentenças Também Vende sentenças E outra Vende sentenças Eu acredito Que as contas Do STF Deveriam Passarem Quebra de sigilos Bancários Outra coisa Quem falou Esse negócio De quebra De negócio Na verdade Foi o Cajuru A gente só interpreta Aqui Para Mas Esse negócio De quebra Que é Vendimento De sentenças Quem falou Foi o senador Cajuru Para ficar bem legal Enfim pessoal Para finalizar Aqui O lugar De Alexandre Moraes É junto Com Lula Na cadeia Ok Enfim Vamos aqui Ao terceiro tema Dessa live Censorado Em perfis Oficiais Marçal Já ultrapassa 3 milhões De seguidores Em novas contas Conexão Política Pleno News Em um dia Perfil Reserva De Marçal Passa Oficial De Tabata Meu Deus Reserva Tá Reserva Pleno News Após Instagram Canal de Marçal No Youtube Também é derrubado É censurado Suspensores Fazem parte De decisão Da justiça Eleitoral Terra Brasil Notícias Três institutos De pesquisa Revelam o crescimento De Marçal Para Prefeito Confira Números Deixa eu ver aqui Os números Pesquisa Do Instituto Paraná Atlas Intel E DataFus Enfim Terra Brasil Notícias Vamos seguindo Aqui Com redes Fora do ar Marçal Pede Que eleitores Façam lives É o que a gente Tá fazendo aqui Isso Uma saudade Amor Pra gente Aí Né Cara Também Entra na nossa Live Aí Vão Pleno News Ricardo 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 Nunes Tem mais de 60% Do tempo De rádio e TV Marçal Fica fora Propaganda eleitoral Gratuita em rádio e TV Começa no próximo dia 30 de agosto Terra Brasil Notícias Juiz que determinou Suspensão das contas de Marçal É o mesmo que não suspendeu Candidatura de Boulos Por campanha antecipada Isso Terra Brasil Notícias Pleno News TSE Retomação Que pode afetar Candidatura de Pablo Marçal Matéria que acabou de sair No Pleno News Pessoal TSE Retomação Que pode afetar Candidatura de Pablo Marçal Pleno News Enfim Pode mostrar a matéria Se lhe pegamos as nossas opiniões finais Vamos olhar aí gente Rapidinho aqui Então gente Tá aqui ó Vamos lá É Censura APFIS APFIS Oficial É Já passa de 3 milhões Tá É Vamos lá Vamos lá Mais aqui Mais aqui um pouquinho Mais um pouquinho aqui gente Pleno News Vamos lá Caralho a bateria aqui Bota o carregador aí Bota o carregador nele Então gente Pode botar Então Porque tá a bateria Bateria aqui Então gente Só um minutinho Só que a bateria tá saindo aqui Só falta Só organizar Então vamos lá Em Em menor Em menos de um dia O perfil reserva de Marçal Passou da Tabata Eita caramba Vamos lá Matérias estão aqui gente Pleno News Vamos aqui para o Pleno News Após Instagram É Do canal de Marçal É Instagram E canal Do Marçal Também é derrubado Na internet Na No Youtube Terra Brasil Notícias Vamos lá gente Tem mais aqui Dá uma olhadinha aqui Terra Brasil Notícias Três institutos Aponto Marçal Crescendo Avassalador Tá ok gente Terra Brasil Notícias Vamos lá Tem mais aqui Com as redes fora Marçal pede Que a pessoa faça live Tá Vambora Mas é que Nunes tem 60% do tempo De Marçal Não tem nada TV Vamos lá Tá ok gente Vamos aqui Cortou o copo aí Esse copo aí Então 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 vamos lá Vamos lá Vamos aqui Vamos falar mais um pouquinho Aqui sobre isso Então O canal dele Realmente caiu Lá no No Youtube Mas gente Isso não é Não é problema pro cara O cara conseguiu Passar a taba Aqui como Canal reserva dele Tá vendo Passou ela Tá vendo E ela fica Fazendo Fazendo Cara Esquerda Quando a esquerda Começa a pegar de alguma coisa Pode dizer Que o cara tá no caminho certo É a Marçal na cabeça Não tem jeito O Ricardo Nunes Que se ligue Tá Fica ligado Porque A coisa tá feia Tá feia em São Paulo Eu espero Que o Ramagem Vai ter uma Não sei qual é o dia Do Ramagem Aqui que vai ter o negócio Eu espero que ele dê Uma polada Uma polada Que eu digo assim No bom sentido Tá vendo No Eduardo Paes Falar sobre Sobre O que ele Que ele mexeu No dinheiro do povo carioca Tá Tá vendo Ele fala Tudo bonito Tô acertadinho Vamos falar a verdade Pra população Do Rio de Janeiro Tá gente O Rio de Janeiro Traz essa pinamba Aqui Por causa desses caras aí Eduardo Paes Garotinho Vamos lá A mulher do Garotinho O Piazão O O Wilson Vixo Entendeu O O Lembro o nome dele Tá Solto Foi Solto agora É o Esqueci o nome Fica tão ruim Que ele até Esquece o nome dele É Também Que foi Que pegou Quatrocentos anos De prisão Mas tá solto Tá vendo É É isso Tá isso Gente Então Tem que meter Esse cara no xadrez Mesmo Mexendo no dinheiro Do povo Tem que ir pra Cadê O que A coisa Deve Ter que ser preso Perder tudo Que tinha Entendeu E vai ficar pagando multa pro resto da vida Tá Você vai trabalhar sem empregar Você vai ficar pagando o que tu tá levendo O povo Entendeu O povo não merece Quando você faz isso É um remédio ao menos que tu tira do pobre É um prato de comida que tu tira da pessoa É o Sérgio Cabral É o Sérgio Cabral mesmo Você mesmo Pensa que a gente não sabe das coisas aqui no Rio de Janeiro Sabe Você fica escondido por aí Andando por aí Escondidinho de De máscara no rosto E negócio Todo mundo sabe O que aconteceu no passado No verão passado Tá Esses caras Tinha que tá Presos Xirindó Lula Eduardo Paes O Esse cara tem que tá Xirindó Presos Sabe por quê Mexeram com o dinheiro do povo Essa galera não tem respeito nenhum Com a população igual De ficar Na teta do governo Como o Guilherme Boro Essa turma deles aí Então Você terminado E elegeu o Pabllo Massal Tá ok gente Tá ok Então é isso O Pabllo Massal Ele tem Não precisava disso Cara É feito na vida Tá vendo Tá tranquilo Na vida Tá vendo Mas Infelizmente É Como diz o Bolsonaro É muito mais fácil Tá do outro lado É muito mais fácil Tá do outro lado Do que Tá do lado Que esse cara fica Direito Entendendo Então a gente aqui A gente sabe o que acontece A gente já perdeu o canal aqui O Brasil no ponto TV Antigo Gente A gente perdeu Porque o cara sai ignorando Do Alexandre de Moraes aí Com o negócio de Censurar ele Nós temos outro canal também Que tá igual do Pabllo Massal Que tá igual do Pabllo Massal Que é o Brasil é nosso Ele só bota Se você botar aqui no Brasil Pra ver Você não consegue ver esse canal Você só vai ver Tá vendo o VPN Tá vendo Porque da época da pandemia Gente ele Tinha botado um vídeo Falando sobre o negócio de pandemia Eles censuraram o vídeo E o canal foi Ficou Ficou em Pina Pindura Do Alexandre de Moraes Então meus amigos Então é isso que eu tô falando Pra você aqui Inscreva o nosso canal Ajuda aí a gente Cada vez mais O Pabllo Massal Ele vai ganhar As eleições de São Paulo Porque é simplesmente isso Os caras Têm medo na base Não lembro O argumento Foi muito fraco Não lembro As redes sociais Tão aí Depois que terminou O debate da Band Nós temos certeza Que ali O cara era diferenciado Por quê? Ele mostrou Uma carteira profissional Mostrando pro Bolo Bolo que bater Virou meme aquilo ali Sabe por quê? Porque esse pessoal Não gosta de trabalhar Eles gostam de ficar Na teta do governo O tempo todo Não respeita o povo brasileiro Não respeita a população Quando ganha eleição Se toca Vai na igreja Nunca mais vai na igreja Pior É que as pessoas Da igreja Tem que Esses caras de esquerda Que vão pedir ajuda Pra igreja Não quer dizer Que a igreja Tem que votar nele Não Porque é oral Ora aí Confessa os seus pecados Aí Agora Ficar dando apoio Pra comunista Cristão dando apoio Pra comunista Cristão dando apoio Pra Essa esquerda Pra Lula Esse pessoal Que só vão na igreja Quando tá precisando De alguma coisa Pra o final Esse pessoal Vai ser muito triste Porque Deus Vai cobrar De vocês Deus vai cobrar De vocês Não é por falta De aviso Porque tudo Tá aqui ó Tá na minha frente Eu tô falando aqui Eu tô falando aqui Mas a minha mão Isso aqui é pesado Pra gente Tá ok gente Se inscreve Compartilha Mas antes Agora finalizando Aqui minha parte Mas antes Eu vou mandar Uma palavra Aqui pra você Que tá Em Salmos É Salmos 41 O versículo É o 4 Versículo 3 É o 4 Diz assim Habita Vamos lá Habitar Na Na escuridão Vamos lá Habitar na escuridão É o que essa esquerda faz Mas vamos lá Como Aquele que Morreu Na Como aquele que Morrerão E muitos Entendeu Então Fica na tua escuridão Enganando a população Enganando que tu é Melhor presidente do mundo Oferecendo picanha Oferecendo Mentindo pra pessoa Oferecendo picanha Oferecendo cervejinha Dizendo que é economista Vai morrer na escuridão Como muitos morrerão Escreva-se Compartilha Salmo É 143 O versículo É Versículo 3 Escreva e compartilhe Vamos lutar Lutar pelo Brasil melhor Pelo Rio de Janeiro melhor Pelo São Paulo melhor Pelo Brasil melhor Que o Jair M.C. Bolsonaro E o Pablo Marçal Em São Paulo Tá ok? Exatamente O Pablo Marçal É porque É porque ele tá no caminho certo É porque ele tá no caminho certo E essa 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 máxima Ela vale não só pra Bolsonaro Ela vale pra qualquer um Pra qualquer um de direita Né? Eu já disse aqui por mim Primeiras vezes Bolsonaro 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 fez o melhor governo Que o Brasil já teve Né? E se engana Aqueles que Que estão falando Que o Pablo Marçal Irá se levantar Contra o Bolsonaro Né? Muito pelo contrário Muito pelo contrário O Pablo Marçal Não tem cobiça Ele não será Candidato em 2026 Né? Não será Candidato em 2026 Né? Agora por que a escolha dele Não da Marina Silva? Por que a Marina Marina Helena? Né? Porque ele tem mais chance Porque ele tem mais chance Né? A Marina Helena Né? A Marina Helena Né? Reconheço Né? Reconheço a candidatura dela Né? Mas ela Ela não passa ali dos 5% Né? A gente tem que se unir Né? Perante a uma candidatura Que tem Prosperado Né? Tem prosperado O Pablo Marçal Não à toa Ele tem É... Ele tem passado até mesmo O Munes Nas pesquisas Né? Porque É... É um cara que tem potencial De ganhar até no primeiro turno Até no primeiro turno Né? É... Eu não tenho dúvida disso Pessoal Não tenho dúvida disso É... Eu acredito que Ele pode ir Para o segundo turno Mas contra o Guilherme Boulos Mas contra o Guilherme Boulos Então Assim É uma... É até burrice É até burrice Você É... Você até de direita Né? É... Que... Que é comprar briga Com o Pablo Marçal Sendo que ele pode formar O segundo turno Ali contra o Guilherme Boulos Né? É... É... Enfim É... É... É uma burrice Né? Briga de necessária Briga de necessária Direito não pode estar desunida não Tem que estar unida Exatamente 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 É... É... E assim É... É... O Bolsonaro erra Erra quando... Quando... É... O Bolsonaro erra quando... Quando quer escolher Ricardo Nunes ao invés do Pablo Marçal Né? O Ricardo Nunes é um esquerdista É um esquerdista Que apoia Apoia aborto Apoia legalização das drogas Feminismo Né? Entre outras questões Né? É um sujeito que... Que apoia lockdown Fecha comércios Né? É... Fechamento de... De... De tudo Né? De tudo Né? Enfim É um sujeito que se juntou Adora Se juntou Se juntou Ao próprio Lula Naquela ânsia De fechar Todas... Todas... Todos os estabelecimentos Com medidas draconianas Né? Então o Ricardo Nunes Ele se junta Ele se junta Se juntou Com a esquerda Né? A gente não pode aceitar Né? Uma situação dessa Onde a qual Onde a qual É... É... Um esquerdista Né? Um esquerdista Quer Se candidatar Para a prefeitura De São Paulo Né? Quer se candidatar Para a prefeitura De São Paulo Né? Sendo que assim É... Já está mais comprovado Que São Paulo Vai para a ruína Desse jeito Vai para a ruína Desse jeito Com tantos esquerdopatos Né? Com tantos esquerdopatos A gente não pode Ir para o caminho Do seguinte, né? De achar Que o menos pior Que é o correto Nesse momento A gente tem que votar No melhor No melhor possível Né? No melhor possível Né? E... Quem vem despontando? O Pablo Marçal O Pablo Marçal Né? Não adianta Que ele encontre Contra o Pablo Marçal Até... Até indo Para um Jadrez 4D Defendendo uma candidatura Inapropriada Defendendo uma candidatura Que tem sido Alvo até mesmo Do TSE agora Enfim A gente tem que se unir Tem que se unir Nesse momento Tem que se unir Em prol de um nome só Em prol de um nome só Né? Qual é esse nome? É o nome do Pablo Marçal Ah, mas você pode Pode me falar assim É inesperiente Na política Mas, assim Aqueles Aqueles Que estão confrontando Enfrentando O... 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 Ponto final Né? Então não queiram Associar também O Pablo Marçal Com o PCC Porque o PCC Né? Porque o PCC É uma... Um crime organizado É um crime organizado Ao qual Ao qual O Pablo Marçal Jamais Deveria Ter qualquer tipo De envolvimento É a esquerda A esquerda Fica afrontando Não, não É tudo mentira Tudo mentira Né? Mas o Pablo Marçal Não tem envolvimento Com isso Né? Se ele defende valores Né? Ele não vai Nunca vai defender Um crime organizado Isso Nunca vai defender Uma facção Né? Enfim Tira suas próprias conclusões Né? Meus parabéns Ao Pablo Marçal Né? Por sua ascensão Tanto nas redes sociais Quanto na... 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 A pós-censura Né? Tanto Tanto nas redes sociais A pós-censura Quanto Na sua candidatura Em si Né? A gente entende Que o Pablo Marçal Tem feito sua parte Né? Mesmo sem o apoio Do Bolsonaro O Bolsonaro Né? Eu já venho falando aqui Ele tá errando Ele tá errando No seguinte sentido Em apoiar o Ricardo Nunes Né? Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá preso ao partido Tá preso ao Exatamente Isso tem uma negociação É um erro É um erro Negociação errada Isso Mas no momento O Pablo Marçal Não tinha aparecido Quando aconteceu O Pablo Marçal aparecer O Bolsonaro já tava Amarrado Já tava... Já tinha feito a negociação Inclusive tirou até o Ricardo Salles Pra ter uma ideia Espero que o Bolsonaro Reconsidere isso É, tirou até o Ricardo Salles Por causa dessa negociação Que eles tinham feito lá Referente a São Paulo Tá entendendo? Então Veja só É... Não é Não é que o Bolsonaro Há uma negociação Deve ser um documento assinado Lá dele Tá entendendo? Porque ele pede serviço Para o... O PL é presidente de honra Do PL Tá entendendo? Então sabe que dentro do PL Tem pessoas ali Que não gostam do Bolsonaro Que não apoiam ele Ali dentro Tá entendendo? Mas mesmo assim Tá lá Tô lá dentro Resolvendo a situação Agora Referente a Ricardo Nunes Ele O próprio Ricardo Nunes Tem que Defender Já era pra ele ter Que tá fazendo atrasado Gente Ele tava Ele tava fazendo Fazendo um vídeo Pra Joyce O... 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 O próprio Eduardo Reclamou sobre isso Cara A Joyce Foi a maior traíra Ela Alexandre Frota Foi a maior traíra Lá em Brasília Olha a ponta Esses caras Agora Tô candidato a vereador Tô arrumando Uma... Uma vaguinha ali Porque acharam Que a política é boa Tá entendendo? A política é boa Mas com mentira Você não vai a lugar nenhum Esses caras são traidores Esse cara Tem até a história Do Moraes Com o Alexandre de Moraes Lá no... Tem até o negócio Que vazou também lá Tá tudo... Tudo lá Entendendo? Que ele pedia ajuda Para que o Alexandre O Alexandre de Frota Tá entendendo? O Alexandre de Moraes Você vergonha só Escreva-se e compartilhe Ok gente? Vamos lá Exatamente Enfim Enquanto o Palmação Defender o que é o correto Terá meu apoio Restrito Já disse aqui Inúmeras vezes E volto a dizer Enfim A gente vai encerrando A salária por aqui Sempre lembrando Sempre lembrando Que tem umas três missões Avultas Na segunda, quarta e sexta Por volta das 19 horas No horário de Brasília Mas agora é ver também Os próximos desdobramentos Sobre o TSE Que agora Retomou uma ação Que pode afetar A candidatura de Palmação Ou seja A gente vai ver Os próximos desdobramentos Sobre isso Com certeza Traremos Novidade Se tiver Se quiser Tem mais notícias por aí? Vamos encerrar a verdade? Temos aqui Algumas notícias Bolsonaro resgata Vídeo impactante Diante das eleições De 2022 Cidade online Filho de Alexandre Moraes Acabou Acabou Estapiano Roberto Mantovani Aeroporto Afirma Perito Revista Oeste Ricardo Salles Critica Marina Silva Tá pegando fogo Beijo Todo o Brasil Tem fogo Pegando tudo O problema É do Bolsonaro Que tinha fumado Cigarro E jogou A ponta do cigarro Lá Pega fogo Cara Que vergonhoso Dessa esquerda Vergonhoso também Isso aqui Diz o governo Lula Gasta 500 mil Com viagem De secretário 70% Foram A seu domicílio Eleitoral Revista Oeste Desgoverno Dilma É responsável Por metade Dos problemas No fundo Dos Correios A ponta jornal Vai vendo Brasil Tá vendo Conexão política Correio dando prejuízo Banco dando prejuízo Pra tudo Artistas se calam Diante de aumento De queimadas Que Estão pelo Brasil Conexão política Enfim A gente vai encerrando O salário Por aqui Sempre lembrando Que temos três missões Da segunda Quarta Sexta Por volta Às 19h No horário De Brasília Tá ok gente Eu desejo a todos Uma semana repleta De coisa boa Uma noite maravilhosa Que Jesus abençoe A todos nós Estou sempre colocando Deus em primeiro lugar Porque quando você Coloca Deus em primeiro lugar Faz com certeza A coisa vai dar certo Tem que dar certo Porque Deus é fiel Esse nunca vai te trair Qualquer um pode te trair Menos Jesus Cristo Esse nunca te trai E com eles Vamos entrar nessa live aqui Voltando na quarta-feira Tenha uma noite abençoada Em nome de Jesus Que Jesus nos abençoe Nos proteja E nos guarde Muito Ou é outra coisa Muito obrigado Todos que passaram Aqui pela like Deixaram like Compartilhar Se inscreveram no canal É muito importante Muito obrigado E sejam muito bem-vindos Voltando na quarta-feira Tem uma semana Repleta de coisas maravilhosas Muito obrigado Ó Tranquilidade Tranquilidade Amanhã se você Já pensa a live Vou estar em outro canal A gente bota E espalha esse vídeo Para outras pessoas Em outros canais Está vendo Faz o corte Vai lá e bota Nas suas redes sociais Inscreva-se Compartilhe Voltando na segunda Pabllo Massal Coloca o vídeo aí Coloca a nossa live No teu canal também Corta lá Tira os cortes Tira a parte que fala de você E mete bronca lá Se inscreva Compartilhe Voltando na segunda-feira Ah, segunda-feira Voltando na quarta-feira Tenha uma noite Bem-vindos Brasil acima de tudo Deus acima de tudo E bom somato 2026 Boa noite a todos Fiquem na paz Até quarta-feira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau